Deixa eu ver o que faz aqui, meu parceiro Vou dar essa puticulo 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 Vou compartilhar aqui Meu parceiro Vou compartilhar no zap zap No status Como é que faz aqui, mano? Se não é que eu não posto nada Que eu nem sei mais Vou tirar uma foto aqui Vou botar Assim Não acho que assim ficou Coalá Coalá Será que é assim mesmo? Eu acho que vai Deixa eu ver aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Tá aqui Aqui, ó Live Toma, parceira Coisa boa E agora eu colo Isso aqui Foi Foi Eu acho que é assim mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver como é que ficou aqui, irmão Deixa eu ver se deu certo Deixa eu ver se deu certo Acho que deu Acho que deu Acho que deu Vamo lá Vamo jogar Vamo ver o que vai dar, né? Eu vou jogar aqui Vamo ver o que vai dar, né? Vamo colocar O que vai dar? Vamo ver o que vai dar Vamo ver Love Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo ver Sua batalha, seu estilo. Eu vou mandar uma mensagem para o meu amigo e já para ver se ele está indo. Não é mais confortável, cadeira de barro. Não é mais confortável, não é mais confortável. 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 DUMBIL KILL Tá vendo que eu sou aposentado, pô Por que eu tô salvando o meu time aqui se eu não morrer, né, pai? Tá vendo que eu sou aposentado, cara? Tá matando todo mundo? Não E aí, Júlio E aí, Júlio, se bora jogar, meu mano E aí, Júlio Vem, Júlio, cara, esqueci que eu sou aposentado, cara Querendo que eu saia matando todo mundo aqui, pô Aleatório aqui, vou esquecer que eu sou aposentado, tá ligado? Deixa eu tentar salvar aqui Eu vou tentar salvar o time, nem que eu morro aqui, mas... Ah, vamos lá, né Tô tremendo aqui, cara, você acredita? Muito tempo sem jogar E sem fazer live Meio que é pra... Deixa eu ver quantas pessoas Acho que... Acho que até hoje ele já saiu da live Vou tentar salvar aqui, mano, galera Posso morrer, mas vou tentar Ai, cara, tá uma troca de arma aqui Que mais rápido é nada A mesma coisa, maluco, ele tira, ele já tá ali, mano, já Tem um cara aí, tem um cara aí, ó Vem as costas, vem as costas, ó Eu, matei Eu quero salvar, pô, calma aí Tô cabendo do meu dedo Não sabia desse bagulho aqui, não? Ah, feliz... Ó, o Zeus aí, é Zeus Como é que você tá, mano? Eu tô aqui, mano, aposentado Falei, vou fazer uma livezinha aqui de carnaval, né? Como eu não saí pra lugar nenhum, eu fiquei em casa Falei, vou fazer uma live Mas tô aqui, aposentado, tá ligado? Não entendo aquela parada ali, sei lá Que bagulho doido aqui ali, mano Pra que que tem aquilo ali, velho? Não entendi nada Cadê o Júlio? Será que o Júlio vai jogar, mano? Ah, é, pô, dá pra vir me botar a parada aqui, ó O que é o endereço? É, nós aqui travamos a pegar O que é que é isso? Aposentadoria tá feita Vou botar esse bagulho aqui de live pics Todo mundo usa isso, eu também vou usar Aqui, eu vou poder fixar Show Tem que trabalhar, né, fião? Eu também tô na correria, pô Mas é porque tô de folga, né? Trabalho direto, pô O único Único tempo que eu tenho Como se diz Folga só no carnaval Os caras não são Só no carnaval que eu tenho 3 dias de folga Você trabalha direto, tá ligado? O meu carnaval já era Entendeu, mano? Mas é por isso Não tava com o estepo Ó o vizinho pra dar uma brincada O microfone tá mais baixo Que o jogo Sério, mano? Como é que eu já já vou dar uma olhada? Ah, já sei porquê Toma aí Então eu vou ter que baixar o volume do jogo Deixa eu ver aqui Eita, hein Até a Taita aí, rapaz Que isso, hein Tudo bem, Taita? Como é que você tá, mano? Deixa eu baixar o volume do jogo aqui, mano Que Eu acho que vai melhorar agora Baixa mais Deixa eu ver Tá alto ainda, eu acho Eu acho que vai dar uma melhorada aqui É, pô Eu tô sumido que Trabalhando muito, entendeu? Trabalhando no supermercado Acho que vocês sabem Como é que é, né? Quem trabalha no supermercado Não tem tempo pra nada, não Só que no carnaval A gente tem Três dias de folga, hein Trabalhei até sabadão Até tarde Não sei nem jogar mais Tô jogando aqui pra brincar E Pra descontrair mesmo, né Que eu tô em casa sozinho Falei, pô Fazer alguma coisa, né, véi? Ah, agora tá bom o volume, mano Pode crer, valeu É bom falar porque Como eu acabei de configurar a live Eu não sei como é que tá a situação aí, entendeu? Aí eu vejo que tá bom Que tá ruim Até o emulador configurei agora há pouco Mas tem umas coisas pra ajustar ainda Ih, Thay Não só a Thay Mas todos que tão na live aí Acho que o Júlio tá aí ainda Os Zeus Vocês não saíram pra lugar nenhum, não? Pro carnaval? Mano, trava, cara O bagulho não sobe, tá ligado? O bagulho não sobe Ficou meio estranho isso, né? Mas Mas Ó, olha aquela mãe aqui, véi Vocês nem que tô aposentado mesmo Ah não Ah não Caraca Tá o ceguinho Ué Ux, que doideira é essa, meu parceiro? Cadê a mulher? Mano, eu tô muito ruim, véi Ai, Júlio, tô na praia Júlio, Júlio, tô na praia Eita Não, não Ah, mano Eu vou morrer, véi Morrer Ai, caramba Deixa eu deixar o like pros caras aqui, mano De onda sense eu parei Com o Free Fire também Só no GTA E sim, então tá com o PC bom, pô Tá jogando no GTA Eu formatei meu computador Eu instalei o GTA Eu instalei o Free Fire Instalei o emulador Pra dar uma brincada Acho que seria bom divulgar também no Instagram, mano Só pra dar Tem mais gente aí Apesar de que o pessoal tá tudo curtindo aí, né, mano? As obrigações Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu consigo Configurar não Compartilhar a live aqui, mano No Insta Compartilhar Copiar link Mano, tem que a qualidade tá boa Não tá ruim não, né? Deixa eu deixar o like aqui na minha live Que nem eu tinha deixado o like na minha live Deixa eu ver aqui Dá pra fazer um Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Olha Olha Fala galera, beleza? Galera, tô fazendo a livezinha aqui, ó Quem quiser colar com a gente pra jogar Vou deixar o link aí, beleza? Livezinha de Free Fire Quem quiser colar com a gente pra jogar aí, mano Só clicar no link E vir pra live, beleza? Ó Tá aqui o Zéu, o Júlio e a Thay Deixa eu ver se ficou bom É isso mesmo Deixa eu pegar o link aqui Link Link Ficou lá Personalizar Livezinha de Free Fire Livezinha de Free Fire Livezinha de Free Fire Vou pegar Seta Antes o pessoal usava muita seta, né, mano O bagulho aqui hoje em dia quase ninguém usa Vou ver aqui a setinha Acho que não tem mais não Tem aqui, ó Vou botar essa verdinha aqui Eu gosto de verde, tá ligado? Tá ligado? Meu Free Fire Fica a 30, 40 FPS Tá louco? Tá ligado? Mano, pra você ter uma ideia Meu PC não roda Free Fire E roda GTA Como assim, cara? Tem uma coisa errada aí, cara Tem como não Faltou uma música na live, né? Vou colocar uma musiquinha aí Postei lá stories Vamos ver se vem alguém Vamos ver Vamos ver Vamos lá, vamos jogar com os aleatórios. Ué, que personagem ali. Quero isso, né? Com nada. Mano, eu tinha que tomar um café, velho. Um cafezinho seria bom, hein. O Júlio tá só na praia, mano. O Júlio é esperto, hein, rapaz. Só na praia. Chamei o FPS também. Não tá top assim também, não, rapaz. Mas demorou, Júlio. Eu queria muito ficar pra relembrar as antigas. Mas tá tarde, preciso dormir. Tenho que trabalhar. Você tá com a vida aqui, não tá nada. Você tá maluco. Mas vai lá, mano. Um bom descanso aí. Eu também acabando... Depois do método de volta, é o trampo, né, cara? Esse maluco vai ficar falando esse negócio toda hora aí, ó. Deixa eu botar aqui. Será que para de... Como é que eu tirei isso aqui? Sua batalha, seu estilo. Vou matar todo mundo logo aqui, caindo na... Em algum lugar ruim. Então é porque esse cara ficou falando esse negócio aí de genial. Tá da hora. Mas tô na cadeira ruim aqui, tá bem. Tá do torto. Genial. É, fica precisando aí, cara. Olha, tem gente ali já. Um maluco correndo ali, cara. Eu queria ter uma arma já pra atirar ali, hein. Olha, eu consegui uma arma, cara. O que eu falar, hein. Cadê o cara? Não tava aqui? Ali lá, ali lá. Ah, você vai correr mesmo. Parece que eu tinha ouvido alguém andando aqui, mano. Puxa. Genial. Ué, o cara já se salvou? Ó, mano. Se eu botar o cabo de rede ligado aí, o negócio tá... Live tá de lindo, mano. Live não. Não, não esquece. Tem que arrumar de novo, velho. Interactivo aqui! Interactivo aqui! Eu vou pra doideira mesmo Se tiver gente vai ter treta O que tiver Vai de ser, vai ser, tá ligado? Tiradeira aqui, mano Será que essa tiradeira é boa aqui? Eu tenho que configurar esse simulador Porque Não tá Não Não Ahaha Traquei de arma Toma, cara Já vamos quitar aqui, mano Valeu Não sei se tá com delay essa live aí Deixa eu ver se a Anne ainda lembra de mim Tomar um café, mano É que eu vou ficar nervoso mesmo Tomar um café Deixa eu ver como é que tá a qualidade aqui da live Ah, a qualidade tá boa A qualidade tá top Tá com muito delay, mano Chegou um cara aqui Não, tá com muito delay não Sua batalha, seu estilo E aí E aí E aí E aí E aí Boa noite, mano Tô olhando na parada aqui Beleza, mano? Atualizar Boa noite, ó Boa noite Deixa eu me ajeitar na cadeira aqui, mano Tô na cadeira de bar aqui, tá ligado? Incomoda um pouquinho, mas Estou de boa, mano Graças a Deus Descansando um pouquinho Brincando aqui um pouco também Porque, né, mano Acabando esse carnaval aí Botar os trampos Botar os trabalhos Tem gente aqui já, mano Ih, eu não peguei arma Esse maluco vai me matar desse jeito Ó Cadê, cadê, cadê ele, cadê ele? Ele que é? Mano Eu tenho que ajeitar esse bagulho aqui Porque a sense tá ruim demais Mas eu vou ajeitar essa sense Pra eu ficar tranquilo Ó, já matou? Caraca, mano Eu tô ruim, velho Tem mão Tem muito tempo que eu não jogo, velho Mas a intenção é brincar mesmo, né? Tô ficando cacunda aqui já Depois eu tenho que ajustar isso aqui, mano Porque a sense não tá boa, não Pra dar o capo Eu tenho que aumentar a sensibilidade Y Já vou ajeitar ali Levantar um pouco Ó, o maluco morreu lá, ó Vou ruxar sozinho Deixa eu Desmultar isso aqui Não sei se estão falando alguma coisa aí, né? Vou esperar acabar essa partida aqui Eu vou mexer na configuração aí E quem que morreu? Buenas noites Maria Ivonete Tudo bem, Ivone? Quanto tempo, hein? Buenas noites Como é que você tá, Ivone? Você tá bem? Estás bem? Ah, o japa aí, japa Oi, japa, você tá viajando, cara? Esse japa só quer ficar Comendo comida japonesa, mano Direto Aí some Tá forrando 2k, mano? Tá jogando em qualquer casino Ah, pode crer, japa Ah, você tá acompanhando nós lá, então, né? Então você não tá sumido, não Pô, você tá com a gente Então você tá em casa Caraca, tá forrando 2k, mano Já? Você tá no... Estratégia das minas lá, né, velho? Vou ficar com essa arma aqui Ah, pode crer Sabia, mano Quer dizer, imaginei, né? Não sabia, não Imaginei Fica de Thompson Vamos adiantar ali Tá jogando aleatório Depois gera um código aí Pra eu entrar Eu gera, sim Claro que eu gera Tô jogando aleatório aqui Aleatóriozinho Mas eu tô Tô aposentado Tô ruim, tá? Você não liga de perder ponto, não, né? Mano Fazia tempo que eu não jogava No PC E no celular também, né? Eu sei de eu experimentar Jogar no celular, mano Sou um desastre Acho que eu tenho que ter tempo Pra treinar, mano Eu não tenho tempo Pra ficar treinando Joguei algumas partidas aí No Ah, pode crer, mano Daqui a pouco eu vou gerar um código Aí você entra Beleza? Tem uns aleatórios Que é legal Agora tem uns Sistemas aqui Que é meio Meio estranho, né? 35 Vivo Parece Demora um ano Pra Ó o Bielzinho Vim pela Miglis Que isso Euler Salve Euler Até o Euler Apareceu aí, cara Que isso Tua Miglis Tá na área aí, né Bielzinho? Seja bem-vindo aí, irmão Obrigado aí Por colar na live aí Se você veio pela Miglis Quer dizer que a Miglis Apareceu aí Quer dizer Ela deve tá na live, né? A Miglis Vai curtir no carnaval, mano Com a caixinha de som dela A famosa caixinha dela Pode sim, mano Daqui a pouco eu vou tá Girando um código aí Ó o Euler E as novidades E o Euler Fala pra nós Como é que você tá, irmão? Mano, tá dando pra jogar No emulador Com o mobile Rapaz Tem uns negocinho aí Que faz a gente jogar, né? Uns negocinho aí Às vezes eu quero jogar Com os amigos, mano Mas No celular eu não gosto De jogar no celular, entendeu? Eu nem sei jogar no celular Até pra fazer live mesmo De vez em quando Apesar de que eu não tenho Muito tempo pra fazer isso Oi, amiglis aí, ó Sabia que a Miglis Tava por aí, rapaz De vez em uma semana Acho que vou comprar um Xiaomi Ah, deve ser bom, hein, Lucas? Eu te vi olhando aí, mano Dizem que o aparelho é bom Pra jogar, mano Tem umas funções ali Que é top Isso, miglis Isso mesmo Tem um aplicativo aí Que a pessoa pessoal Tá comprando aí, entendeu? Que tá dando pra fazer isso Bypass Vai, pezinho Aí ficou ruim, né, pô? A gente não joga competitivo Gostava de jogar com os amigos, né? O que desanimou mais foi isso Oxi Ó o maluco lá Eu instalei simulador hoje, mano Nem configurei direito Eu tinha formatado meu PC Achei o maluco Vai ficar ali mesmo Tá safe ali Nem acesse e configurei, mano Então, miglis É esse mesmo, pô É seus pés É esses pés mesmo Seus pés Pô, às vezes quero jogar com os amigos Pô, aí é complicado, hein, mano Ó o maluco, ó Ó, mano Por que que tá travando? Eu não configurei A sense nem tá subindo Tá muito ruim, véi De jogar assim Deixa o maluco lá, né, cara? Depois eu vou ajeitar aqui A sense Esse Y Não mexi nada É, miglis Eu tinha Eu tinha uma moto Aí eu troquei, sabe Que eu tava precisando já Aquela minha não tava muito legal mais, não Vou dar caro Nem pro pós-geral aí É o cara, mano Ele vai sair do gás ainda Desgramado Ah, desgramado Então eu tava com a moto, mano O moto dela não tava legal Aí eu vendi ela Isso, é que eu já tinha, tá ligado? Eu já tive, acho que umas 5 ou 6 motos Valeu Eu tive 6 É, umas 5 ou 6 motos E tive 2 carros Valeu Oi, Olê Vamos jogar, pô Sei lá Não sei se você tá viajando Não sei o que você tá fazendo da vida Ó, mano Não sobe de jeito Tipo assim Não dá capa de jeito nenhum, cara Tem que usar o O pé da migli Homem de peito O peito também mata Ah, sumiu Ah, sumiu ele Sumiu, mano Não sei porque o cara Arrumou não, hein Acho que ele arrumou Alguma Alguma treta aí Porque ele Ó Acho que ele arrumou Alguma treta mesmo Na moral Tô embora daqui Da cidade Olha só, cara Mano, eu tenho que ajeitar isso, cara Tá muito ruim jogar assim Tá fácil não Tá ruim Tá péssimo Vou querer ter papada aqui O do maluco ali, mano Ah, vambora Live top Qual a configuração do meu PC Mano, meu PC já é antigão Tá ligado Não é muito bom não Já foi bom Vixi, mantém a gente Todo lado Vou morrer Aparela da Polishop Ele casou com outra Mandonou a mulher dele Ó o japa aí, ó Mas foi isso mesmo Ele largou a mulher Arrumou outra Aí, não sei, mano Não sei não Porque Eu fui ver O salão tava fechado Tava uma bagunça lá dentro Ele falou que ia voltar E sumiu, tá ligado Ele seguiu no isso Depois ele parou de seguir Eu não entendi não Não entendi muito bem não, cara Queria que fosse fazer live lá e tudo No salão Daqui a pouco pegou e Parou de me seguir do nada, mano Porque ele queria comprar meu PC Entendeu? Aí eu pensava se ele vendeu ou não Acabei que resolvi não vender, né Não sei se ele ficou triste por causa disso Eu não sei A configuração do meu PC Meu PC é um PC antigo, tá ligado Meu PC acho que tem uns Deve ter uns sete anos Seis anos, eu acho Sete anos Meu PC é um i7 De quarta geração 16GB Assim, é uma configuração boa Mas pra Pra hoje Não é tão top Sabe? É então, amigos Deu alguma coisa, cara Porque do nada Assim, o cara fechar o salão Ó O cara fechar tudo Largar tudo assim E ir embora, sabe? A gente já abriu Uma live estranha no Insta Parece que tava Ixi, sério? Você não sabia, não X1 não sei jogar, não Pede De jeito que eu sou ruim, cara X1 O X1 não rende, tá ligado Depois ele parou de seguir Pois é Eu não sei, não O que aquele cara arrumou, véi Estranho, né O jogador de X1 é o Japa O Japa é Joga X1 Eu só jogo Pra brincar mesmo Pra Fazer uns tempinhos De ir live Até live Eu tava sumidão Pô, tinha o maior tempo Que eu não fazia live Vou gerar um copo de equipe Aqui Eu acho que vou tomar até um café, mano Ficar mais nervoso Ah, pô Então deve que tava brigando mesmo, hein Porque Foi muito estranho, pô Ele me seguia Em todos os Insta dele Depois Sei lá, mano Eu não Não consegui Imaginar O que que deu, não Oxi Ah, acho que é mensagem Negoçada Tá ligado Essa Acho que é a Ana, né Que tá na live aí Ah, migra Ele tá falando da outra mulher, né Que ele arrumou, né Ah Então, Luca Eu falei Oxi, do nada Vou mandar essa mensagem Deixa eu girar um pod aqui, mano Pra quem quiser jogar Ah Pô, esqueci Esqueci até o nome da mulher lá, pô Mas ela era gente boa mesmo Ela era Eita, pô Os cara entrou rápido, hein Vocês são rápidos, hein É quem é esse que mandou aqui Deixa eu aceitar aqui O outro mano que mandou aqui O pessoal é rápido, hein Ó, mas eu sou ruim, galera Pessoa aposentada Deixa, vamos ver Dá pra começar aqui, né Ó, Plutãozinho Mano Mano Mano, eu não me inscreve Cara, Cezinho Pabllo Tem que pensar A gente tem que falar o nome, né Aqui Se não Vai que fala besteira aqui Ô, Lucas Você é o qual aqui, Lucas? Se vocês quiserem falar Eu até desmutei Deixa eu mutar Eu deixei o microfone aqui Desmultado Mas eles não estão falando nada Eu vou mutar o microfone Se quiserem falar Pode falar Ah, Plasma era muito boa Nem sei como é que tá mais, mano Mas era massa, mano Era massa, Plasma Parece que era uma coisa Mas eu tenho que ajeitar Tá aqui, mano Opa Escutei Plasma Ó, o B.O.zinho Deve gostar de Plasma, hein Tá melhor ainda Eu peguei uma mais cedo Hoje Mas eu não Cheguei a usar não Porque é logo, sabe Mano, eu tô com a cadeira de bar aqui Cara, é ruim pra jogar, hein A minha cadeira tava velha E quebrou um ferrinho lá Aí eu peguei jogando fora Dá pra ter mudado soldar Mas eu joguei fora Vou ver se eu compro outro Quando eu puder Os caras já querem cair aqui na treta Tem um cara ali que é mestre Já, eu já vi Acho que o pessoal O pessoal antes Se carra com medo De De perder mestre Acho que hoje em dia O pessoal tá mais de boa, né Mano Nossa, era até ruim Se jogar com o pessoal Se jogar com o pessoal O pessoal A gente morreu Eu xingava logo Vai, faz truque de negócio ali A Plasma Puxa Achei que Ah, do nosso time É do nosso Ei, Miglis E isso, Rockzinho Como é que tá? Não tá fazendo nada Hoje não De Rock Tá devagar hoje Pois é, Miglis O bagulho é doido Mas aquela mulher nova dele lá Eu não cheguei nem a conhecer ela direito Mano Só sei que eu fui lá um dia Ela tava lá E só Agora por que ele parou de seguir Eu não sei o que Por que não Não sei se aquela mulher Já era mulher dele De antes Eu tenho que Pegar essas parodas aqui E colocar transparente Pra não ficar aparecendo Na tela Esse monte de coisa aí Não sei que milagre O Japa não tá jogando Só quer saber De que ela assina agora Tá viciado em cassino ele Amigo, você tá aí, pô Eu acho Quer dizer, eu acho Mas ela nem respondeu o negócio dele Eu perguntei Deve ter saído Eu acho massa Esse negócio aqui Parecia que o cara Tava agarrado ali Cara Parecia, né Cara, vocês são rápidos, mano Girou o código Rapidinho vocês entraram aí Achei que ia demorar Opa, Lina Tudo bem, Lina Como é que você tá Olha a fotinha dela, rapaz Até mudou a fotinha de perfil aí Quanto tempo, Lina Quanto tempo assim, né Por que você não vê Eu em live, né Olha Nós conversamos um tempo atrás Sobre os negócios lá Dos Dimas É, rapaz Tipo assim, tem muito tempo Que eu não faço live, né Mas é aí, né É aquele ditado Quem é vivo sempre parece Ó, tem cara ali, mano Moscando aqui Pô, pai Não, não Ó o maluco ali, mano A gente tá Puxa, tô morrendo aqui Ó o maluco, tá franqueando ali Tá franqueando Não Ah, que merda Ah, não, véi Agora que eu vou ficar feliz Que deu um capa, véi Ai Ei, migris Eu tava perguntando Dos rock lá Como é que tá Não tá fazendo não Tá devagar A caixinha de som Não tá funcionando não Não acredito O maluco Quis franquear sozinho Tá vendo como é que é Os pássaros dele Me matou ainda Como é que tá aqui o Insta? Deixa eu telar um menino aqui Vamos Valeu Valeu Deixa eu telar aqui Vamos ver o Plutão jogando aqui, mano Olha Olha o bichão Como é que tá, velho Rapaz Tá logo de fama É ele Interacto, ele está aqui Ih, Cadu Salve, mano Quanto tempo Verdade, mano Ele não Tá por aí ainda? Eu saio já E você, Cadu Como é que você tá, véi? Muita chuva Chovendo demais, mano O dia todo Quer dizer, agora que eu estou estiado Mas tá chovendo o dia todo Olha o Kaique Ruinada, cara Que isso É porque tinha muita gente ali Ruim sou eu, rapaz Suave, Cadu Mano, tem gente aqui que eu conheço Quando eu era pequeno Tá ligado? Que tá Ó, os caras me reviviam ainda, cara Eu achei que Nem tava contando que eu ia viver mais aqui Ó, o Cadu já tá grandão Cadu já, pá Pois é, Lina Aqui tá demais, cara Mas Vai mesmo Vamos pra ficar em casa, né Apesar de que eu gosto de ficar em casa Eu não gosto de sair mesmo Então tá Não tá ruim, não Parece que tem um cara ali Valeu, mano Obrigado por me salvar Você não foi pra lugar nenhum, não, Lina? É isso que eu ia perguntar Acabei esquecendo Ficar em casa mesmo Parece que tem gente aqui Nem curto carnaval É igual eu Também não sou chegado, não Essas coisas, não A gente gosta pra viajar, né Por causa do feriado Eu mesmo, a folga que eu tenho É essa aí agora Por causa do Feriado, mas Olha os cara aqui Os cara aqui, mano Olha o cara, tá bom Aqui o Plutonzinha O Plutonzinha já vai fazer alguma coisa aí Ô, cara Valeu, mano Olha o cara Dropou três gelos pra mim, mano Deixa eu me ajustar Ela tá na cadeira de bar aqui Isso tá me incomodando pra caramba SP SP a coisa tá feia SP deve ser massa, né, mano Morar em São Paulo Você tá doido Deve ser Aí tem muita coisa Tem muito lugar pra sair aí, né, mano Vou pegar o M4 aqui Ixi, o pó tá florando ali, cara Já tomou ali, cara Coitado do maluco Ué, ué Ah, não Ah, não, mano Como é que o cara leva esse handicap e não morre? Isso aí não tem como, não Isso é muito mentira Vou tomar café só de raiva, mano Aí o Pluton, aí O Pluton tá matando todo mundo, mano Mata ele, Pluton Mata esse cara aí Vai levantar, vai levantar Caraca, achei que ele... Eita Mas foi legal Eu mandei os capas no maluco Achei que ia dar bom Ô, mano, já tá aí, ó Minha caixinha bebe Depois eu vou gerar outro código aí Pra quem quiser entrar Deixa eu ver como as pessoas tem na live, mano Acho que... Ó, tem 11 pessoas, cara Como assim? Tem bastante gente ainda, hein, rapaz Depois eu vou gerar código Galera, quem pode deixar o like aí, beleza? Eu já agradeço Eu já agradeço Na outra eu vou gerar o código, mano Quem quiser entrar Quem entrar primeiro aí, beleza? Pode, Kaique? É porque tem pouca gente também, né? Não sei Senta o dedo no botão Sua batalha, seu estilo Fiquei atrás do gelo, ó Vou dormir de uma manhã Levanto cedo Eita, fazer mudança? Vixe, fazer mudança deve ser ruim, mano Quanta coisa que a pessoa Tem que tirar de casa Desmontar Bom descanso aí, Lina E boa mudança, né? Eu nunca lembro Eu não lembro de ter feito mudança, não Eu tenho que ajeitar nessas cadeiras aqui Mano, essa cadeira tá... Essa cadeira aqui é ruim demais Oi, sim, mano Que bom, cara Beleza, Lina Bom descanso aí Vai com Deus Boa mudança lá, viu? Mano, tem coisa nova aqui no jogo Que eu nem sei mais pra que serve, tá ligado? Algumas coisas aí Ó, os caras já tão lá em cima Os caras agora da treta, né, mano? Eles tão ali em cima lá, ó Vou pra lá também Hoje eu vou fazer essa live Talvez uma live longa, mano Vou tomar um café Já preparei um café ali mais cedo Mas agora deve ter pouco Acho que vai dar Eu acho Quer dizer, depois... Vai que eu canso de jogar também, né? Fala que eu vou fazer uma live longa aí Canso de jogar Aqui também enjoa, né? Ó, tem gente aqui já... Ah, não, mano Já levei capa, mano Como assim? Eu não sirvo pra jogar assim, não Olhar pro chat e jogar Ao mesmo tempo Um pouquinho que eu olhei, né? Que eu voltei pra... Eu olhei pra tela de novo E eu já tinha levado um capa Porque o menino aqui joga muito, né, mano? Tinha que treinar no mobile, mano Eu queria aprender a jogar no mobile Ó, os caras já me viam, mano Valeu, obrigado aí, mito Queria aprender a jogar no mobile Eu joguei uns dias aí, mano Até que eu joguei bem Teve um dia que eu tava dando só capa, mano Depois do outro dia eu tava jogando nada E também fez dois e meio de novo Deixa eu prestar bem atenção aqui Que senão eu vou acabar morrendo de bobeiro de novo Aqui já não tem nada mais Tô aqui, mas não tem nada Aí, mano Joguei umas partidas Falei, caraca Tô bom pra jogar, hein, mano No celular, hein No outro dia Não tava saindo mais capa Falei, ixi, mano Se eu for jogar no mobile Acho que é treino, né, mano Tem que jogar mais Também não é assim já Chegou, já tá bom, né Se fosse assim, era fácil, né Fica bom sem treinar Todo mundo quer Mas tá vendo os vídeos do Elgato, mano Que parecendo os vídeos antigos dele aqui, mano Caraca, mano Que nostalgia doido Coitado Tem gente ali já, mano Porra, papei uma kill, mano Fui mal aí, mano Foi mal, cara Desculpa aí, mano Essa não foi minha intenção, não Quer dizer Eu fui tentar ajudar, mas Genial Acabei pra panar a kill, cara Vixe, dá uma travada louca, mano Vixe, o cara tá fazendo aqui, véi Não RDzinho Seja bem-vindo aí, mano Obrigado por ter vindo aí pela Migris Obrigado, Migris Por ter compartilhado, né, mano Como sempre A Migris sempre compartilha, né, véi A Migris é top Sempre dá moral pra gente Será que tem gente aqui em cima, mano? Parece que tem Lá, ó Estou arriscado levar um capa, mano Isso é um perigo Socorro Do jeito que eu fui ali Ter levado um capa Vamos Eu tenho medo desses Negócios aqui Analógicos Se demora Você leva um capa E aí, mano Pode atuar lá embaixo Ó, mano O Pablo já matou o cara ali, já? Esse Pablo é bravo mesmo, hein? Já tomou conta do Pagoizinho ali Valeu Galera, obrigado a todo mundo que tá na live aí Obrigado a todos que deixou o likezão, beleza? Só agradeço aí Deixa eu ver se o microfone tá alto Acho que tá, né? Tá Eu tô indo no lugar que não é muito bom não Onde eu tô indo aqui, velho Tô indo no lugar perigoso aqui Tá, mano Esse cara sempre me salva aqui, ó Sempre ele Dá pra um gelo pra mim Plutãozinho Obrigado, mano Muito obrigado Agradeço demais Inimigo à vista É mesmo Cuidado aí, cara Cuidado aí, Plutãozinho Tem cara aí em cima Quanto mandar onde? Tô colando com ele, mano Que esse cara Ó, essa arma aqui, cara Ixi, mano Pior que só tem 30 munição dela Aí deu ruim Esse cara vai ficar na trilha laranja mesmo? Não, sabe aí, pô Puxi Tô colando com ele Tô colando com ele Essa arma aqui, né? Bala, tem mais Mas eu vou ficar com ela mesmo Puxi Não Sobe capa Puxi Puxi Vai salvar ainda? Será que vai dar tempo? Eita Toma Deixa eu mandar Pro colega meu Que essa live, mano Mandar pro meu colega Haramon Deixa eu ver se ele tá Cadê? Caraca, já vai dar uma hora, cara Eu me matei no foguetão Vixi Nem aconteceu aqui, mano Deixa eu ver aqui Já passou Vou Girar o código de equipe aqui Pra ver quem vai querer jogar Talvez tenha alguém que não Não jogou ainda Não sei se tem Valeu, Lucas Bom descanso aí, mano Vai com Deus Até amanhã, mano Bom descanso aí, mano O Belzinho mandou um convite aqui O Belzinho conseguiu entrar aí agora Eu acho que eu tenho essa cara aqui Desse cachorro Boa noite É o Jockey, né, mano? Garage H69 Projetos Boa noite, meu brother E aí, Jockey Como é que você tá, mano? Como é que tá aí o Carnaval? Descansando Viajando O que você tá fazendo? O Manito Joker O Manito Joker Os caras aqui Tudo na paz Graças a Deus Aí sim, mano Bom demais, né? Tá na paz Só de boa Sua batalha Seu estilo Trabalhando bastante Aí você tá igual eu, mano Eu Bem focado no No trabalho Só que no Carnaval Aí fica Só abre quarta-feira O supermercado Que isso, Belzinho? Ruin sou eu, cara Eu que sou ruim Mas abrir a live Pra gente trocar ideia Pra brincar aí, né? Se divertir mesmo Meu foco não é Ser Um profissional Mas O foco mesmo É só pra abrir live Divertir, conversar Mas se eu fosse bom Seria bom também Do B.O.zinho Esse cara é bom Eu fico aí contando Marquinha que não é O cara deve ser bom E tá aí falando isso aí, cara Tá chovendo bastante aí, Jockey Vixi, o pau tá quebrando aqui já, mano Ah, não, mano O cara me deu capa, véi Ah, mano Esse aqui dá raiva, véi Aí, ó Toma Oh, cara Mandou o cincão pra nós aí Valeu, Jockey Obrigado, mano Ué, ué Ah, não Uxi Que isso, cara Isso aí é telador, véi Porra, mano Coitado dos caras, véi Valeu, Jockey Obrigado pelo cincão, meu mano Obrigado mesmo Valeu, Jockey Que isso, cara Muito obrigado, mano Faz tanto tempo Que eu não ganho um superchat Que eu nem sei Quando que eu ganhei Nesse canal aqui Superchat Não lembro Não sei se eu já ganhei superchat Nesse canal, mano Mas, caraca No final Caraca Fica com cuidado Do cara, mano Que é mesmo Coitado O cara vai ficar Retado, mano Ah Aqui O Pablo, mano Coitado Ele é mestre O Bielzinho também Essa patente aqui É o que, mano? Ah Fala, Plutão Menos 51 Olha lá O mano Perdeu 51 pontos Tá doido Pra ganhar 51 pontos De novo Acho que demora um tempo Antigamente era mais difícil Pegar mestre, mano Ganhar pontos Dizem que hoje em dia É mais fácil Mas eu também não sei Como é que tá a questão De ponta Pra se pegar mestre Depois se pegava mestre Demorava, mano É Envolva-se com seu público Como é que funciona Essa parada Inicia Perguntas e respostas Responda As perguntas Dos Enquete Bota umas paradas Aqui, mano Calizinho Calizinho TV Opa Seja bem-vindo aí Calizinho De boa Meu mano Seu mito Deixa eu passar logo Pro Biel aqui Pra ele não falar Que eu passei no final Estou ouro ainda Nem jogando direito Caramba Você mudou lá O local Onde você Onde você Trabalhava Jockey Pode sim Calizinho Pode sim, mano Galera Quem não se inscreveu No canal Mano Se inscreve aí Dá uma moral pra nós Deixa o likezão também Dá uma fortalecida Vou ajeitar Nessa cadeira aqui Eu tenho que conseguir Outra cadeira pra mim Cadeira de baixo Minha coluna Não aguenta não Estou velho Pra essas coisas Toda hora Tem que ficar puxando ela Eu queria uma arma Né, cara Mas Ah, tá bom Mas se lê Obrigado Tem que ter um cara lá embaixo Ô, os gramados Já tem gelo, cara Caralizinho Apagou a mensagem Valeu mesmo, Jockey Pelo Pelo Superchat Aí, mano Faz tanto tempo Que eu não ganho Um superchat Falar em superchat Tem que configurar aqui O Streamlabs Pra notificar Por enquanto Eu configurei O LivePix Que tá configurado Aqui A plasma aqui Diz que ela é boa Tá bom Mas eu vou configurar Porque eu configurei Hoje Emulador Essas coisas assim Aí não Instalei Instalei o Free Fire Também Mas tem que ajeitar Muita coisa aqui Ixi Morreu o mano lá Não Não estou mais Ah, entendi Pô, que bom, né Jockey Isso é melhor pra você Né, cara Você se sente até melhor Trabalhando no local, né Ó Os malucos vão querer Ruxar em mim Agora Esse cara tá me vendo Aqui, véi Deixa eu sair daqui Né, cara Não Ah, mas tu me encosta, véi Ai Ó, o cara já me salvou, cara Que o cara já sabia Que eu ia morrer, véi Esse cara é bom mesmo Vou ficar aqui esperando Que o John vai morrer Caraca O cara foi rápido, véi O cara foi rápido demais, sô Valeu, mano Obrigado aí É a live do Mori Mori Um ship Ó o maluco ali Ó o maluco ali Vixi, mano Será que eu vou morrer de novo Ué Cadê, cadê Ué, já matou Ah Ai, caraca Mano Mano, agora que eu Vou esbagaçar esse maluco, véi Pegar uns kit aqui Kit, kit, kit Eu vou andar mais com os meninos aqui, cara Porque aí eu não vou morrer, né Toda hora Eu tô lá no supermercado ainda, Joker Fazia dois anos lá Vendi minhas férias Pô, que susto Vendi minhas sérias, mano Ó, o Plutãozinho morreu, coitado Mano, já vai lá salvar, ó Já salvou já, né Mano, esse cara aqui é bom Rapidinho ele salva as pessoas Ele é do bem Aí, o poto tá quebrando aqui já, cara Oxi Eu não tenho gelo, não Acho que eu posso morrer daqui, hein Valeu Achei que eu ia morrer, mano Essa massiva, eu peguei essa arma aqui Essa arma aqui é boa, né De novo, já tem gente aqui Meu Deus Ó, os caras já deitou tudo, mundo Vai, Biel, vai, Biel, vai, Biel Vai, Biel, mata ele, Biel Mata ele, Biel Dois anos já É, mano Tem dois, né, mano, aqui Coitado do Biel, mano É, mano Faz dois anos vendi Minhas primeiras férias eu vendi, né Que lá é difícil Não tinha ninguém pra ficar no meu lugar Vendi Agora que eu matei um aqui, mano Coitado do Biel, mano Ficou dois contra ele E agora vai vencer outra Essa linha, essa linha é ruim, meu mano Que eu já não sei jogar, entendeu Aí fica fácil Se eles me matarem Toda hora eu vou ficar só telando Essa linha é boa pra quem joga muito Fiz o ano que estou no novo local Ixi, mano Então já tem tempo já, ué Ai, tô cansado Essa cadeira aqui, mano Essa cadeira aqui dói muito a coluna Tô na cadeirinha de bar aqui Não aguento não, mano Tô sentado aqui, não Tá doendo minhas colunas já Vou tomar um cafézinho Vamos ver se vai entrar mais alguém Se não entrar ninguém Eu vou girar Eu vou tentar jogar no aleatório Só pra me ver de coé Só pra me ser gado ali Tá ligado Só pra me ser gado Só ali Ó, Luiz Vamos lá Vamos botar aqui Vamos entrar aí Ui, barra Vem pra cá Barra, vem pra cá Olha só Olha só Ó, cara O cara entrou no finalzinho, mano Como assim? Na hora que eu ia clicando aqui, mano O cara Desgramado 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 É, o cara é gado ali Cara é gado Sua batalha, seu estilo É bom quando tem gente pra trocar ideia Deixa eu mudar esse LED aqui Botar logo um LED vermelhão aqui no teclado Porque agora eu só quero ver Dano vermelho Eita Ficou meio estranho Eu ia falar isso, né, cara? Eu só quero ver capa Ia ficar estranho, né, mano? Ainda bem que eu parei de falar logo Eu já ia falar Mas eu parei Então não Não ficou mal por isso, né? Eu já ia falar, né? Eu ia pegar mal isso, não ia? Uxi Olha a plasma aqui A plasma Que isso, rapaz Como assim? Não caiu ninguém aqui, cara? O cara deu uma calma E boa, hein, rapaz? Pegou uma moeda aqui Que sempre precisa, né? Eu não tô bom de plasma, não Então Já tem gente aqui, né? Ué Oh, oh, oh Mas que que é isso? Calma aí, quase que eu fechou o OBS aqui, cara Se eu fechar o OBS vai dar ruim Pegar Thompson Eu gosto da Thompson É que ela não é ruim, não Ei, hi Tudo bem? Ai, Anny Tudo bem, ai, Anny Ah, é? O cara aí, velho Ficou mal aí? Ficou mal Vim pela Lina Seja bem-vindo aí Quem tá vindo pela Lina A G Barbosa Tudo bem, Rayane? Como é que você tá, velho? Quanto tempo, hein? Coitado do manequilo aí Pô, eu tô bem, cara Graças a Deus Ih, como é que tá aí o carnaval aí, mano? Tá em casa? Tá curtindo? Como é que eu tô fazendo da vida? Valeu, Gi Obrigado por colar na live aí, mano Obrigado mesmo Obrigado, Lina Por ter compartilhado também A Lina Ela nunca deixou passar Em branco, não Mas obrigado também, Raina Por colar aí, mano Acho que eu vou ficar velho E botar esse canal aqui É quando eu tiver velho Fazendo lá E o pessoal aí Caraca Mano, esse pessoal tá aqui Esse pessoal aqui Tá me acompanhando Há muito tempo, hein, mano É, quer dizer Eu tô ficando velho já, né, mano Quando eu ficar velho, ó Pois é, Raina Era massa, hein Jogava eu, você e o Joker Era top demais Eu lembro do Naruto também Naruto sumiu, né Será que o que o Naruto arrumou da vida, hein, mano? O Naruto apaixonado O Naruto te mandou mensagem? Caraca O Naruto faz tempo que eu não Decidiu eu entrei E tava online na conta Não sei se era ele mesmo Ou se era outra pessoa Calma aí Sem dúvida Se era ele Não quero mais ir Nem conversei com o Naruto Pois é, mano Teve que tá um rapaz Grande, já É igual o Cadu Cadu tá grandão, mano Eu lembro do Cadu Ele Frequentava as minhas lives aí O cara Era um molequinho, tá ligado? Não sei onde que eu vi A foto dele, mano Fui em algum lugar aí Mas o bichinho tá grande, hein, velho Mesma coisa a Rayane, né Aí eu vejo que eu tô ficando velho de verdade Genial Isso faz parte, né Eu tô velho, cara Eu tô com quantos Eu tô velho, rapaz Eu tô velho Eu só tô velho, Rayane Vamo ver se a Rayane acerta Quantos anos eu tenho Acho que o Joker deve saber Puxa, mano Não pode estar aturando aqui, doido Ajuda os meninos Vamo, de onde? Vamo, e aí? A mulher aí Ué Ué Também não quer pular, não, cara? Matou já ela, né? Já mataram ela já, pô Tem que salvar o mano ali, cara É sério, Jack? É sério? Caraca, mano Que legal Socorro A Rayane, então, deve estar feliz, né, pô Eu tô velho, pô Eu tô com 32 Esse ano eu vou pros 33 já, mano Tem que ter dois, Rayane Genial E aí, o Joker não brinca não, né, rapaz Sei lá, mano É sério que eu penso que eu tô velho Mas eu vejo os outros com essa mesma idade que eu Eu penso Eu não acho que as pessoas estão velhas, tá ligado? Agora eu acho que eu tô velho Loucura, né? Que legal, mano Esse Joker é trabalhador, mano O cara merece tudo de bom, véi De vez em quando eu vejo ele postando lá As fotos do motor lá Que ele mexe e tal Esse Joker Que isso, Joker Oxi Mano, os caras tão tretando ali embaixo aqui, véi Olha lá Será que já derrubaram o maluco? Ué, derrubaram o mano lá de novo Esse maluco eu acho que não tem mais não XI, mano, os caras tão tretando no gás, doido Aí tem coragem Também quero ser corajoso com ele Acho que vou falar É ruim Vou pra dentro do gás, não Ó, eu vi um cara ali, mano Ixi Coitado do cara, mano Papel aqui do maluco Mano, o cara no maior trabalho, tá? Uma pessoa vim cá e Papar kill Só com poucos tiros Aí é ruim, mano Queria em gelo, maluco Não tem gelo Vou jogar até que... Mano, acho que... Sei lá, até mais tarde O negócio é minha coluna aguentar Que eu tô na cadeira aqui Que tá ruim, mano Mas dá pra ir jogando, entendeu? Se o pessoal saiu jogando com aleatório Passar um tempo mesmo Passar um tempo Beleza, Rayane Pode entrar aí E nós joga Deixa eu pegar essa safe logo, né, mano Claro que pode, ó Que que é isso, mano? Não precisa impedir, não Uxi, que desgrama é essa, doido? Eu vou, eu vou no baile Eu vou focar a puta, né? Mano, eu gosto da... Olha os caras lá, mano Olha os caras tão tirando em mim, cara Que vontade de mim Olha Ah, agora se você pegou a safe, vocês estão assim Vale então Não, não Caraca, bug, mano Ah, não, mano, tem costa ainda, mano Tem que prestar mais atenção no jogo, mano Eu achei que a safe tava logo colando ali E nem olhei pra trás E tinha gelo, tá, né? Falta de gelo, não Falta de atenção mesmo Ter avançado com o mano aqui Vou pegar um café, mano, enquanto isso Ah, não, não Ah, não, não Ah, não, não, não Cadê o Jock? Vou jogar que hora, Jock? Vou jogar agora? Beleza Eu vou sair aqui, que aí eu depois vou chamar os meninos aqui Chama não Ou bota um código, né? Chamar vocês Ou vocês me chamam Não, é Mas se vocês tiverem um Eu chamo vocês aqui Depois eu vou gerar um código Pra os meninos entrarem É o Plutãozinho 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 Mano, tem um mano que falou que ia comprar um celular E pra quem que falou Deixa eu ver aqui O mano que falou que ia comprar um celular, mano Eu tô precisando de comprar um outro celular, velho Qual é o celular que vocês me indicam? Celular bom Bom assim, né? Sem ser o iPhone, né? Esperar eles entrarem aqui Assim que eles entrarem Eu vou chamar os dois Chamar o Jock e a Rayane E vou gerar um código aí Pro pessoal entrar também Meu ID Meu ID Meu ID tá aí, ó 19, 71, 31, 628 Olha, mano Caraca, 16 pessoas assistindo É coisa boa, hein, mano Obrigado Galera, que tem isso mesmo, mano Se tem pessoa aí Galera, assim que o Jock e a Rayane entrar Aí eu vou botar um código Pra quem conseguir entrar, tá? Digitei Digitei O mando já veio um pedido de amizade aqui O code é 19, 71, 71, 31 Aqui o Jock Vou chamar ele, calma Que aí Depois eu chamo Ou gera o código, entendeu? Pra o Jock ficar aqui Solo Aí eu chamo ele Depois eu vou gerar um Código da equipe Tá ligado? Digita aí, Zé Calma, tropinha Aqui, o Jock já tá aqui Opa Aí Caraca, esse Jock já voltou gemado Menino, hein Tá doido, ó Eu chamei a dona Rayane Agora eu vou botar um código Por menino aqui Repara não que eu ia falar pra você Nunca fui bom Agora eu sou pior ainda Ai, ai, ai E eu? Eu tô só pra brincar mesmo Porque é ruim Eu fico até com o nosso mini Que joga comigo, pô Meu, fiquei com mais de quatro Eu comprei o passe Do mês passado O retratado O lutãozinho é rápido Quase Agora cortou a voz do Jock Oi, o Jock Você comprou o passe E quase o quê? Que corretou na hora que você tava falando? Peraí que o celular dele tá lerdo Ah, tá É que eu quase não consigo completar Só completei porque eu te comprei lá Dá pra comprar aquele XP Senão eu não tinha nem pegado as roupas inteiras Ah Eu só comprei o passe Porque eu não entendei mesmo Falei, ah, vocês vão comprar pra mim E eu voltei e falei De compra E aí, Felipe Garcia Seja bem-vindo aí, meu mano Obrigado aí, ó Quem veio pela Lina Muito obrigado A Lina Ó Toda vez que a Lina vem Ela compartilha pra geral Amigos também O Jock também Amigo não é só pras brincadeiras É pras melhores horas E pras piores, não é verdade? É verdade Tipo assim E aí eu fico sumido E quando eu volto Você sempre aparece Eu fico Eu fico vendo lá Os negócios que eu posto Lá do motor Do carro Não tem Eu não entendo nada Eu acho interessante Tá ligado? GG Game Guilda top É isso aí, mano GG Game Guilda top Felipe Garcia É membro da guilda Ô Felipe Você? Você? Os gatos tentando sair pela janela fechada é tudo É, legal esses dias O Tom brigando virtualmente pela janela Os gatos e burro Virtualmente? Como assim? Um do lado da janela e o outro do outro Arrumando briga Caraca Meu gato não bate muito bem não Aí sim, hein Felipe Eu vi ela postando lá Acho que foi no Foi no Insta mesmo Eu acho Da guilda, né? É legal Toda vez que você abre live Meu pai Ô O John abre um live O John aqui é foda, cara É porque É porque eu não te guia, né? Nessa Aham Nessa sua conta aí É ele O John abre um live Assim, as que mais As contas que mais me interessam Que faz live Essas coisas É as que eu deixo marcado Aham Como Todas as As notificações Membro assim Vamos dizer É Inscrito no meio milhão de canal Mas assim Não ponho todas Aham Aí os que mais me interessam Aparece na hora Abriu live Tá aqui No QAP total Eu já tava ficando é brava Com você Que você não abria mais live É, pô Eu tinha que fazer mais live Mas o que desanimou mesmo Foi a garanta é separada Emulador E de negocinho, sabe? Eita, porra É porque meu foco mesmo Não foi Não é competitivo Mas Ah, não cai Tem três capas no cara Meu foco não é competitivo Três capas no cara Mas a gente quer jogar com os amigos Não dá mais Um tiro Esse jogo tá mais caro Aí eu vou Caraca Eu não consigo jogar no mobile Eu não tenho paciência Pra aprender não no mobile Eu acho que ele vai salvar aqui Valeu Até joguei um Eu nem tento Eu nem tento emulador Que eu vou Apertar Até com a ajuda Dá vontade de jogar No chão Eu ia no celular Eu não consigo não, mano Eu joguei um Eu tava até falando na live aqui, mano Eu joguei uns dias aí Aí dei uns capas Falei, caraca Eu tô bom, mano Aí no outro dia Eu não tava acertando capa nenhum Não, mas vou falar pra você Você dá pra que nem agora Eu contei três capas no cara Eu tava de Scar Aí, três capas, não foi? Uhum Que personagem que esses caras usam, velho? Eu sei lá, mano Teve uma hora que eu Dei uns capas no maluco ali também E ainda o maluco me derrubou ainda Aquele que o Júlio gosta de usar Ah, ô Camir Camir, é Eu acho que é esse, né O Júlio gosta de usar ele Pô, tem um lá que tem fogueira infinita É isso mesmo? É Sério? Tem isso também? Ah, meu Deu um tempo de cá Se não me engano Você derruba uma pessoa Já pode usar a fogueira de novo Que nem o O Rui Acho que é que nem o A Moita O Rui é que você tá jogando o CS Você vai ver O cara saca a vida Fui Nem deu tempo dele relar É? É um ódio Tá relando Relando muito rápido Preciso ver qual que é o esquema desses personagens aí Meu, eu já peguei Eu já peguei a combinação de Três personagens Só que eu esqueci A bomba do salvou Eu queria aprender a jogar no celular, mano Eu queria aprender a jogar no PC Eu nunca me adaptei com o PC Pra jogar Eu tava escutando o passo aqui Tá com meu fone, baby? Tô No celular é bom de jogar, hein, velho Oi? Esse fone é bom? Demais Aqui é fone do tu, hein? Qual que é o celular? Não, é um fone novo Ah Só que eu nunca usei Porque se eu colocar nesse suporte aqui Tá fazendo força Então esse aqui já tá judiadinho Eu não quero judiar, entendeu? Ah, sim Eu preciso trocar tudo O aparelho Eu... Porque tenho que fazer um... Uma certa força de lado Pra funcionar o fone Ah, tá Tá com o mal contato Tá com o mal contato É com o celular É com o celular É com o celular É aquele mesmo que você jogava aí antes, né? Eu tô pensando de pegar um, mano Pra... Sei lá Será que é bom assim? Vai de guerra esse aqui, velho A câmera é boa também? A câmera é A Xiaomi Eu falo O melhor que tem Eu tô com um aqui, mano Tô pensando em fazer um investimento aí No meu Tá ligado? No meu E aí pegar um mais básico Preciso de equipamento Cara, dá seis mil no meu Ó Abri a casinha aqui, ó Mochila três Bonete três De repente eu vou pegar um pelo menos de uns dois mil, tá ligado? Vender o meu por seis Preciso de equipamento Aí pega um... O iPhone 13 Pro Max Eu querendo um desse e ele querendo vender o dele Pô, Laiar É porque aí eu posso fazer um investimento com dinheiro, sabe? Para a sala aqui, viu? É tipo assim Se eu... Dá pra pegar um telefone de uns dois mil Um telefone de uns dois mil Não é telefone ruim, né, Joker? Não É, né? Tipo assim, não é igual o iPhone Mas é bom também E... Meu foco no iPhone era Fazer mais conteúdo E isso eu não tô postando Não tenho tempo também, né? Eu abri a lojinha ali, viu, John? Aonde? Deixa eu ver Aqui, onde eu marquei ali, ó Ah, pode crer Ah, tem parafal Colete três Kit O barracão, seu Jorge O barracão Queria ter tempo pra poder Produzir conteúdo, sabe? Seria top Se vai viajar Sei lá Pode crer Aí o iPhone ia valer a pena pra mim Tô querendo pegar pelo menos o 11, mano Tá todo mundo falando muito bem nesse celular É, o 11 deve ser bom também Eu já não posso pegar telefone pequeno Que nem esses daí Que eu tô cegueta O meu é grandão, meu O meu é grandão, é gigante É, tem um iPhone aí Que saiu grandão Ele é 6.5 A tela, né? Esse meu é 6.7 Eu acho É, acho que é isso mesmo É até ruim de carregar essa ideia Que ele é pesadão e grande É que os Pro Max são os maiores, entendeu? Da linha Mas assim, é que tem que ter que acostumar, né, véi? Uhum Um telefone grande Seria estranho, Joc Igual você Pode falar, Rain Não, termina Tá atrapalhando você toda hora Não, eu que cortei o sistema Nada Que isso Eu tava com o celular mal bom Aí Acho que ele tomou um combo Parou de carregar, galera É qual? O A71 Ah, eu já tive o A71 É bom mesmo Mas a sensibilidade dele tava impecável Eu já tive Eu gosto da linha A Da A70 Tipo, eu já tive o A70 A71 E agora eu tô pensando em comprar o A73 Se eu for vender o meu mesmo Mas eu tô em dúvida Se eu pego Ou esse maluco sempre me salva o Plutão, mano Sempre me droga um monte de gelo Pega o Plutão Eu queria pegar o A73 Mas subiu muito, mano Tá quase 3 mil A bateria é boa do bichão Igual esse aqui A bateria desse bicho é monstro de mar Vou drogar gelo aqui Eu tô com 11 Tá, porra Tá bom Deixa pro Pra Rayan Pegou aí, Rayan? Ó, tá trentando lá na rola Aqui, eu vou drogar aqui Pega aí, ó Calma aí Aí, ó Nada A bateria desse celular aqui é muito boa, velho Eu acho engraçado quando o pessoal vai lá no TikTok e fala que a bateria do iPhone é ruim Eu falo, caralho Os antigos eram ruins mesmo É porque eu não sei Isso, é porque tipo assim Mas antigamente era ruim mesmo Mas esses Esses top mesmo O bicho é bom de mar, velho Meu Deus, foto Quebrado o seu custo Ah, porra Oi, cara Corta, corta Preciso de equipamento Caralho, acabou meu capa Ola Minha nossa O gelo que já que me deu Caralho Caralho Ai, cara O gelo que já que me deu O Plutão Mano, foi bom, cara Deu, eu usei tudo aqui Caralho Fiu tudo Então, pega mais aqui, ó Não, cara Pode dar um set de boa Eu tenho ainda Nossa, eu tô com set ainda Pega aqui Ai, caralho Comecei a dropar gelo E falei Caralho Vai matar o Jocker não Mas salvou É Que isso? Pegou aqui Preciso de equipamento Meu Deus Meu Deus Eu tô errando rude Eu também Boteta Lá no muro Subiu a escada Pega Fui pensando Igual o Japa Que era Negoçado Em jogar Você pega um telefone Bom desses assim Bicho, deve jogar muito, hein Mano Os meninos desse aqui Eu preciso mudar Minha sense Tá horrível Minha sense Tá uma horrível Também é porque Deus parou de jogar, né É porque Deus parou de jogar Também, né Meu Deus Não consigo não falar Não Para da casa Do Harry Potter Pega Acho Preciso de equipamento Ué Eu tô dando a volta Cuidado que tem gente aí Jockey Ai, Jockey Nossa, eu tô tomando Aqui de cima Que corra Mas é É um tiro Um capa, velho Pulou, maluco, maluco, pulou Nossa Ah, não Ah, eu fico com muita sede ao pote Muita fumeagem de kill Eu Eita Eita Acabou com a minha bala De lança Senão eu tinha matado Todo mundo Olha o Plutãozinho O café tava até bom, rapaz O Plutão é energia Os caras se trancaram dentro da casa Oh Que isso Não cai Aham Pega o bugirinho Da parede, Paco Ele da janela Não, deixa ele despertando Não, deixa ele despertando Aí O Plutãozinho Eita Olha o Jockey O Jockey tá fazendo a boa agora Eita Eita O que que eu não tinha matado Ué Ah, ele tacou aquele negócio Como que ele não se matou, velho Com esse negócio aí Pois é Olha, rapaz Eita Oxi Vai deixar levantar mesmo Não acredito Esse cara fez isso, mano Oxi Não quebrou não o gelo Mano, que loucura Quase que ele matava a menina ainda Mais um pro mais um Vou deixar até um like, velho Cara, que treto no finalzinho Caraca Quero ver quem que vai ganhar Desse dois aí O outro tá preso em cima Vixe Pô, cai pro de cima lá Ele tá com aquela Carga extra também Vixe O outro Ah, esse aí deu mole também, né, velho Dá pra ficar de boa ali Esperando, né Deu bom A partida foi engraçada É Final foi engraçada, hein Vamos ver se eu não vou levar banha nessa conta Se eu não levar banha eu faço outra live Se eu não, eu acho que não vai levar não Quem que tá na live aqui? Deixa eu ver, mano Tem dez pessoas Felipe Deixa eu salvar uma coisa aqui Ué Sua batalha, seu destino Batalha, seu destino E eu? Nossa Você é o cara, pô, da Das cal Tá Tá tranquilo, dá pra ir pra Acho que dá pra ir pra mil Dá não? Mil não, caramba Oito, não Capetão O japa agora tá ficando rico, tá no cassino Ele falou Falou que tá forrando no cassino Eu tô precisando de comprar um Xiaomi, mano Se eu for pegar aí Eu não tenho nem o que falar desse telefone Eu tava pesquisando aí De uns dois mil, tá ligado? Eu, ó, vou falar que nem eu falo Já tem que ir usado Não era novo Foi fofo Vai fazer quatro anos que eu tô com ele, mano É, então Dizem que ele é bom mesmo O qual? O O Dei uma olhada aí Tem um top de dois mil e pouco, mano Que eu tava olhando aí Mas ainda vou ver Eu tô em dúvida de alguns aí É que eu gosto muito de Samsung, mano Samsung é muito bom Se eu não for pegar o A73 Mas ainda vou ver qual que eu vou pegar aí Acho que o único celular diferente que eu tive Foi o da O positivo Aquele positivo pequenininho, tá ligado? E um LG Positivo eu nunca tive, não 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 quero ter, não É Essa é Bomba, relógio Bomba, relógio Hoje É a mesma coisa você comprar uma maré Que isso, cara? O celular dá vontade de sacar no chão, assim Pegar Premer ele É, mas já tem tempo, né? Já E vende ainda, será? Sei lá, vende, né? Vende 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 que é os mai... É um bem xingling, assim Que é bem acessível pra muita gente Ah, tá Não precisa de um telefone Não, pra jogar Então Ixi, Deus Sabe aqueles Nokia? Eu acho que ele matou todo mundo ali Sabe aqueles Nokia? Aham, sei Eu acho que o tijolão é melhor que ele Que isso, pai Eu preciso de equipamento Mas não rodava nem aqueles joguinhos de comer, sabe? Aham Mas nem aquilo que rodava Eu acho que tinha pouca memória, então Mas eu me achei Eu me telado nada aqui Sei lá, é É, mandou aquela carinha de bravo De aquela baixada e levantada, assim Tipo Sou amigo, sabe? Deus mais, deu like Cara, se eu falar pra você que eu achei uma arma R Eu vou estar mentindo Eu também não achei nenhuma Achei uma Achei uma fama lá Mas é melhor usar A T40, então Deixa eu ver Poxa Deixa eu ver Poxa Se eu ainda se joga de barrete Se vocês achar Bonição de barrete Avisa Deixa eu ver aqui Então você é barreteiro, então Vai Tem plasma 1 aqui Ô John, você gosta de plasma? Rapaz, eu peguei um, não joguei nada Tava muito ruim Achei Plasma 1 Plasma 1 Bicho de ouro, some do nada É Tava que churupa Só que o botãozinho tá longe com a trela Ele pegou os peitinhos É eu, Graubi Vou pegar essa moiadinha aqui Foi mal que eu tava ouvindo um áudio aqui Você falou da plasma, né? É, eu marquei ela Eu peguei isso, tô muito ruim, rapaz Eu fui jogar com um aqui, falei, rapaz, não dá não Eu pensei que você gostava de jogar Que eu vi na partida que você jogou com ela lá Eu gosto, mas Tipo assim, antes eu jogava com ela, dava uns capas Agora eu tô A amiga que falou que ela tava boa Falei, vou pegar pra me ver, tá doida Tá boa na frente dela É, então, pra mim não deu bom não Meu Deus O Tom não para quieto um minuto Agora ele tá mexendo no meu quadro É o Tom e Jerry Esse tempo atrás eu fiz uma live Usando Wi-Fi Tava ruim a live Eu pensando que era Computador, mas era É por causa da rede Que é variando muito Tava até desanimado Falei, porra, fazer live desse jeito Botei o cabo de rede, tá de boa aqui Nossa, nossa querida internet Que tá falhando com a gente, né É? Ela nem abri da live, tava Tá doida Uma arma que eu tô odiando jogar com ela A qual? A M4 Sério? Ela tá ruim assim, cê acha? Não Pra mim Tem gente que se adequa Melhor com uma Com outra, né? Aham 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 Ah, honra Valeu Vou ter que Dropar aqui Ele dropou uma Uma C80 Você gosta dessa aí, hein? Não, assim A C80 pelo menos os peitos É garantido, né? Aham Eu joguei um lá embaixo Eu não sabia não Que eu gostava dela Os peitos Pelo menos é garantido Ela que dá 100 no peito, é? É Não, é a SVD, né? Não, ela tá dando 100 no peito Ah, ok Valeu, putão Ó, tem parafal aqui, ó Não sei se eles deram Agora, né? Mas tava É, tipo assim Eu dei um tiro no peito Do maluco E tava dando 100, velho Falei, caraca Como assim? Ó, tem uma P5-1 Aqui Que eu já Vou botar a tela da live aqui E o japonês ainda joga? Joga Mas tá jogando cassino Aquele safado Diz ele Ó, tem uma arma aqui De tributo vermelho aí Que arma é essa? É uma 12 Ah, é a M10 É Preciso de equipamento Meu Deus, eu tô errado Toda hora Eu sempre tô falando Qual o equipamento? Eita, eita, eita Deitei, não popei Foi mal Nossa, eu tô pôr Eu não dei um tiro nesse cara E o aí que eu dei bala, hein Eu popei sem querer Não foi bem feita, o bucho Preciso de equipamento Diga qual Tô morrendo rude Que ódio É, eu sei que tá falando Tu equipamento Opa, opa, opa Tá onde, onde, onde? Car da moto lá atrás lá Tô descendo Puxi Tem lá na negativa Machucou meu peito Esse maluco aí Machucou meu peito Ai, ai, ai Vem pra vocês Que eu não vi aqui, cara Opa Têm lá atrás da lojinha, tá? Ah, safado Então você tá aqui Perto da garagem É O de lá tomou 55 Tá tirando 100 não Traz da garagem Isso Ah, o Plutão foi lá Boa Popei uma calma Não, de boa Mata lá Caralho Mata essas pestes Caralho Fala pra filmar Que bote uma calma Popei uma calma É isso Pra hora Voltar pra descer Pela negativa Do lado de lá Desceu todos Pra lá Nossa, que pergunição Ulea Lá embaixo na torre, né? Preciso de equipamento De novo De novo Ixi Não Deitei um lá Tá, eu tô errado Rude Desisto Poxa Não Parece que eu morro Não deixa eu chegar lá Não vai Vai Eu cheguei Caraca O Puxo tá pegando aqui Duido Deitei um lá Deitei um lá dentro da casa E tem um aqui, mano Pior que não tem mais gelo Caraca Não É louco Vixe Maria Fala no coco Eu tô meio Ué É louco Foi até mentirosa Essa brincadeira Ai, velho Não Peguei a arremata Ei Eu achei que eu ia Derrubar o maluco E salvar o cara Que tava do nosso lado Aqui, mano Caraca Dei muito mole Pronto Voltei Eu nem vi Que com que arma Eu morri Isso aqui Eu não tiro Danada De Duíslo Que isso Errei o Rude Precisa de equipamento Cafézinho Bom Eu lembrei que o Joker Também gosta De café Gostado? Olha viciado Eu lembro que ele já tem A maquininha de fazer café Aí Tudo não Tem um monte Tá, poxa Tem três maquininhas Tá doida Nunca mais Nunca mais usei Por que? Você deixa Mano Porque assim Agora não dá mais tempo Não fica mais em casa Aham E aí, José? Faz um café de manhã Aqui e outro na oficina Calma aí Calma aí Aqui que eu vou chamar você E a Rayane Tá? Que bom Vou gerar um código Ver se alguém entra aí Deixa eu ver aqui O José Depende que você pode jogar Vamos ver se o José Vai ser rápido Né, mano Que o Pluton aqui É rápido, bichão Não é que jeito Bota o código Que ele já entra logo Já fica com o dedo Coçando Já tá esperto aí, José Vou botar o código aí, mano Se você conseguir entrar aí Beleza? Ó, vamos lá Código na tela, meu parceiro É bom jogar as partidas assim Divertidas, né? Ah, legal Caraca, ele é rápido demais Na próxima você tenta, José Fica esperto aí, mano Não precisa entrar na próxima Você é novo no canal, José? Na próxima você já entra, mano Já fica esperto aí Vou botar o código Você entra rapidinho Nem sei se ele tá aí ainda Talvez ele até saiu, né? E aí, Jones Tá ligado? Então vou deixar o cara entrar, não Você tá muito rápido, Tony Sim, seu novo, José Pois é, José Pô, você tem Aposto que já fica esperto aí, rapaz O Plutonzinho tá muito rápido, rapaz Esse cara é emulador Só pode Tá usando duas telas aí E aquele PC, Joker? Você tem ainda? Tenho, mas assim Aquele que quase pegou fogo E aí, o Elen aí E aí começou a me dar Coloquei uma placa de vídeo Começou tudo meus problemas Sério? Foi pior? Pra mim não, pô Aí acabei abandonando ele num cantinho lá Depois eu mexo Aí eu montei a oficina, né? Então não... Aham Aham A Rayane vai dar cal aí Ih, lascou De boa, José? Como é que tá, mano No carnaval aí Como é que tá sendo? Acho que tem o celular do pai que tu Ixi, deve ser mesmo, hein Tô falando o celular do meu pai Não tá bom não Tadinho, o celular que era o café dele Eu peguei, quebrei Agora o celular tocava Eita Vai rápido Eita, oh Deu uma bugada aqui Hum, quitou mesmo, hein Quitou, olha aí Falando mais ali, tá Preciso de equipamento Oh, mas começou É porque eu vejo o... E aí, LGM Pode, mano Eu vou botar o código de equipe aí depois Na próxima Mas tem que ser rápido, beleza, mano? O José falou que vai jogar também aí Não sei se ele vai conseguir entrar Ele tá jogando fixo aqui Ele tá jogando eu O Jockey e a Barbie Aí eu tô girando um código de equipe Tá ligado? Só que o Plutonzinho Ele é rapidão, mano Ele tá entrando rapidinho, entendeu? Aí você tem que ficar mais rápido que ele Quem for novo aí, mano Se puder se inscrever no canal aí Vamos ver se eu consigo fazer outra live amanhã Não sei se vai dar, mas eu vou tentar Pra não levar banho nessa conta, né? Acho que por quê? Por causa do bypass Levar banho de três dias De repente Doideira Pra jogar com mobile É só assim mesmo Que senão Só cai 32 na partida Todo mundo tá usando esse bypass aqui No Bru No Cerol Pra fazer live Quero babar Se eu achar algum aí Eu te falo Barret Eu tô jogando com aquele pontinho na tela Pra colocar o Foragear Aquela bagaça Daquele aplicativo Que aplicativo? Esqueci o nome Mas ajuda É bom? É É Ficou no pontinho azul Vermelho Da coisa que você quiser Do jeito que você quiser Ah Ah, eu tenho ele faz tempo Faz tempo Eu vi Não entrou mais na partida Quitou? Foi sozinho? Não foi? Quitou Por causa da internet que tá ruim Opa, eu acho que não é nem a internet Eu acho que é o servidor Porque o ping tá Tá 20 Nossa, o telefone Porque o meu tá bugando também Eita Achei E Gomes É bom Achei Pode falar Ele tá escutando Acho que ele lembra do Gide, né? Não sei se ele lembra É que ele tá pelo Pela TV Ele não consegue digitar Não é que ele Entra aí na De novo Vou falar com ele Mas acho que ele lembra sim Provavelmente Se eu lembro Lembra que eu vou ficar Bom, apesar que meu pai Tá ficando idoso, né? Mas ele lembra sim Porque o Gide Pô, das antigas Era, né? Tem duas mochilas 3 aqui Já garra com ela e gato Mochila 3 Eu tô de mochila 3 Agora que eu vou olhar aqui Mochila 3 É, tá acabando o feriado Oh, meu Deus Voltar à realidade Deixa eu me ver aqui Porque se eu peguei esse bypass ontem Dá pra eu ter feito live Mas eu não peguei Bom, se eu não levar a ban também, né? Tem esse detalhe também Ai, que bagulho doido O povo todo usa E você que vai levar a ban? Não, mas se eu levar a ban Eles levam também, entendeu? É porque assim É Por enquanto Eles não tão banindo não Mas quando começar Aí pronto Quem tiver usando vai de ban Até que é influenciador Porque é o mesmo, entendeu? O único dia dos caras fazerem live É usando Igual Os caras estão usando aí No Brucerol Fugiu de fazer live usando esse aqui Ele ficou um tempão, mano Fazendo live direto Com esse bypass aqui Aí depois levou ban Na conta dele Como verificado Ficou 3 dias Aí ele voltou Aí ele começou a usar outra conta Pra fazer live O Elgato levou ban Também usando esse bypass Aí eles mexeram de novo Agora tá demorando Acho que agora Por enquanto Não tá dando uma hora Vem um ban Uma hora, né? Por enquanto Mas vai que hoje Que eu comprei o bypass Dá Muito azar, né? Demorou um tempo Fiquei pensando Se eu comprar Se ia valer a pena Pra quando eu comprar Levar ban Aí é Foda Eu comprei pra fazer live mesmo Quando der vontade E quando eu tiver tempo, né? Então eu comprei o jogo A gente quer jogar com os amigos Aí Não tem nem como, pô Aí você Fica aquela enrolação Pra entrar na partida Desanima Eita porra Que susto O que aconteceu aí? É o Gato, hein? Oi? Você assustou com o Gato aí? Foi? Não, cara Começou a me dar tiro do nada Surgiu do além Surgiu do além Ai, que me costa Ui, perdão, gente Só que eu mate Pro grito Aparece o cara de tudo Canto a canto Do nada Obrigado De nada Depois eu vou Canhar aqui de novo Porque eu sou abusada Abusadamente Por favor Que eu não tenha pego Meu barret Por favor Que eu não tenha pego Meu barret Para com o meu gel Não tô enxergando nada Tá Filha da mãe Cara, não morre mais não Esse maluco Eu só queria meu loot Ver se eu for ali Eu vou morrer Cara Olha o cara lá na ponte Desgramado Vixi, tem gente aí Tá guiado Marcado Ué, ela tem caratero O pensamento A gente tem costa Pobre, que misera Ah não, mano Esses caras são corno mesmo Valeu Acho que não vou conseguir não Cê daqui não Ai, 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 ai Cai daqui Caraca Ai, quase Vai por baixo Valeu Me dá tempo Caraca Tentei, mas não deu Deixa eu deixar o like pra Jessica Joga bem ela Joga bem Nem vi jogando Deixa eu ver aqui qual é a situação Vamos ver agora, acho que o Joga vai Vou gerar o código aqui Ô José, fica esperto hein mano Fica esperto, fica esperto O Plutão é rápido hein Plutãozinho Vou gerar aqui e vou chamar de novo Tá lá, tá lá Se prepara aí hein o José Se prepara meu parceiro Dedo nas botões Pronto, vou gerar o código aqui Mano, esse Plutãozinho ele é muito rápido hein Não sei não hein, quer ver? Vou gerar o código aqui Será que essa live tá com delay assim? Deixa eu até atualizar aqui pra ver Ele TGT de novo mano Deixa eu atualizar aqui minha live pra ver Ele de novo rapaz Vamos embora mais uma Mais uma na partida Que raiva velho Caio do mês Conversando Só que sai do jogo Ô José, chatão ele Na próxima Na próxima você entra José Na próxima eu vou Vou deixar aqui Tipo assim Igual Ele já jogou um monte Entendeu? Aí você entra Ou LG né Vai conseguir sim rapaz Que isso Ele entra na partida agora Vem Fala aí mano A próxima eu deixei de jogar Mas depois Vou deixar não Tá ligado Tava falando pro Kili aqui Agora foi chatão ele Se for mais rápido Não dá Vai dar sim pô Ele vai deixar Vai deixar você jogar Aí ô José Sua batalha Seu estilo Sua batalha Seu estilo É a lenda Tinha pulado ninguém O bom jogar Se entre amigos Que é mais divertido Eu prefiro Sabe 3 por 2 Às vezes não tinha Ninguém pra jogar Entrava aleatório Rapaz Mais cedo Eu tava testando Aqui o emulador Tinha instalado Daí pra me configurar E joguei um anjo Aqui aleatório Mas não é legal não Eu tava Eu tava jogando no celular Mas não falou nada não Não falou nada não Aí eu peguei quitteio da partida Eu tava só treinando mesmo Pra me aprender a jogar no celular Você costuma jogar no PC Você costuma jogar no PC É mais confortável Se eu falar pra você Que eu não Não consegui jogar no PC Você acredita? Sério? Mas o que? Conforto? Que você não acha que é bom? Não Assim Eu não tenho aquela coordenação legal Sabe? Ah mas isso aí é tempo É a mesma coisa igual eu Mano Fui jogar no celular E aí não gostei por isso Entendeu? Preciso de equipamento Joguei Jogo 3 partidas 3 partidas Não sai do jeito que eu esperava Ah desisto Entendeu? Uhum Vai falar Ah mano Não serve pra jogar não Assim Se eu jogar Eu vou aprender Mas Volta a paciência Entendeu? Pode crer Tem cara aqui comigo Eu tinha escutado o passo Tem? Tem Tem Na casinha que nós passamos Naquelas vermelhinhas Última O fone que você tava falando É qual? Qual a marca? Eu comprei um outro Esqueci Eu esqueci a marca Só que você Não foi barato não Ah É que Eu tô usando os do JBL Que são top Véi Ele é celular mesmo Tá ligado? Acostumei com o JBL Mano Tá doido Não uso outra marca mais não Todos os meus fones com fio Eu comprei JBL Aí agora eu comprei sem fio Mano Porque os meus com fio Estragava tudo Porque eu dormo com fone Entendeu? Hum Aí Eu pego o dedo Embola aquele monte de fio Aí o fio sempre estraga Tava aqui Onde eu tô? Aqui ó Aí comprei um Mano Como você consegue jogar Esse fone Desse tamanho Qual? Esse aqui? Mas é porque No PC é de boa Entendeu? Era um só Mas de celular não De celular eu uso pequenininho É Na JBL Esse aqui é só pra jogar no PC mesmo Que é USB esse aqui Esse aqui é bom Esse aqui é 7.1 Mano A qualidade de som desse aqui É bom demais É bom demais E Consegui dormir com fone não? Você não consegue não? Dormir com fone? Não Ficou boda Sério? Eu quis fonezinho de ouvido? É Ah não É porque O que eu faço? Mano Eu bloqueio o celular Tá ligado? E fica ouvindo com a tela apagada É tipo um podcast E acaba dormindo Aí eu durmo fácil demais Mano Pelo dia eu durmo dessa forma Eu pego Faço essa parada Bloqueio o celular Aí quando eu acordo O fone já tá Já tô deitado em cima do fonezinho Tá do barra travesseiro Até como não quebrou ainda Tem que ter medo de quebrar aquele fone lá Porque bicho é caro O cara é a lenda do esconde-esconde Ele meteu o pé Eu curto de carnaval Mas eu não sou chegado não José Tipo assim O cara sair é legal Entendeu? Mas é porque eu não Gosto mais de quem é em casa mesmo E você mano? Tá ficando velho Meu Deus É Tô ficando velho Ah mas carnaval já foi A época também Não tem nada não Mas eu gostava de curtir Na época que eu bebia mesmo Aí era outros 500 É porque eu era Da bagunça mesmo Mas agora Tá de boa Ai que susto doido Agora é hardcore Igarai Eu nunca mais Cara que foi preso Caraca que é isso Com uma granada no carnaval O cara foi preso Você é da onde José? José E você chegou No canal aqui Através do Youtube Ou alguém aqui da live Que compartilhou E você Veio Ah Rio de Janeiro É tenso Mano tem um cara Que faz live aí Cara Que você deve conhecer O Drive Raiz Ele é do Rio Ele fazia live de Uber Aí ele vendeu o carro Agora tô fazendo live Com carnaval aí A pé mesmo O cara é divertidão Tá fazendo aí em cima Dona Rayane Valeu putão Sei quem é aí Tá ligado Drive Raiz O bicho é Era massa Ele fazia as live de Uber Massa Mas o carro do cara Só tava dando BO Ele vendeu Dá até dó Eu tô com Tô com dois De boa Aqui tem dois Acho que a Rayane Deve tá sem aí Tô com dez gel Tem cara aqui Ó Sai daqui Puta Em cima da casa Cuidado Em cima da casa Tomou 126 Cadê Em cima da casa No telhado quebrado Tem cara em cima Dessa garagem aí mano Puxi Não mano Eu sou muito ruim Por que que eu fico parado Mano Esses 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 Eu gostava de Matar Na Analógica Agora Eu te falei Obrigado Agora Tô sofrendo aí Pra quem Analógico Perdi 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 todos Esses esquemas Eu tava 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 tão viciado Nesse negócio Deixava os caras Ficando lá Pra matar Tem Gross aí Nesse loot Ó Um voou Aqui Foi Preciso de equipamento Ah foi Descer Preguiça Todo mundo Atento Genial Sete que lugar do Rio José Genial 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 É um gênio Minha moça Tem hora que dá medo Pra esse lugar assim De São Paulo Eu tenho vontade de ir São Paulo Agora Rio Mano Rio tem Rio Cabuloso O pessoal fala aí Entendeu mano Tem Sei lá É cabuloso assim José É mesmo O pessoal fala aí Galera Obrigado a todo mundo Que deixou o likezão aí Mano Quem não é inscrito Se inscreve aí Por favor Deixa eu ver aqui Ah é Ah entendi José Mas é tranquilo Então aí né Na tua casa aí Perto da sua casa E aí José Você chegou aqui No canal Na negativa O YouTube Que recomendou Ou foi alguém Que compartilhou Mano Não sei se você Respondeu Só pra mim saber Se o YouTube Tá indicando a live E tá recomendando Olha lá no morro Eu queria saber isso Três capas em um Deitei outro Foi mal Eita Foi mal Três capas em um Deitei outro Três capas em um Deitei outro Foi mal Negativa lá ainda Saiu Olha o Jockey fazendo a limpa Rapaz Ah Não dá misera O Jockey tá monstrão mesmo Cara Foi três capas De 122 Doido Puta cagada Caramba Pesquisei Um canal De Free Fire Um pouco a gente Assistindo Ah Pode crer mano Dentro da loja Depois tu vai entrar aí Beleza Ou valeu Plutão Depois tu vai entrar aí Mano Pra jogar com a gente Tá aqui em cima Você tem um Escreve aí José Que eu acho que Vou fazer live amanhã Se eu não levar Banh nessa conta Que eu tô usando Todo o bypass aí Pra jogar com os amiguinhos Fazer live Mas esse bypass aqui Demora dar banh Tô com 18 gel Senão eu vou levar Banh de três dias É o mesmo Que o Serói O Nobru usa Mano Esse aqui Tô com dois aqui Tô me achando Pega aqui Agora eu vou pegar Cover primeiro Peguei Eu vou loot Estou assistindo Pela minha TV Eu sei lá Ô Aí sim Mano Valeu José Obrigado Mano Pela inscrição Opa Peguei gelo aqui John Vê cá Vê cá Puxa Ei 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 Qual foi? Pra ir da torre Esse maluco aí É chato Opa Caramba Acabou Acabou com o meu colete Quatro bolsos Quatro bolsos Qual foi? Ah Me erra Doido Meu colete Ah É aquele esbugador de pixel Quem é? Que é que é? Colete Toma aí Também Fica sem colete Tem cara aqui Tem Atrás do galpão Não Pra trás da cerca Vai se lascar comigo aqui agora Tá vendo Eita Dei dano em todo mundo aí Ui caralho Puxa que traga Você é você Jockey Tomei um bloco Da porra Tomei um bloco Pensa num bloco Já que foi correr Cara Esse Jockey Vai da árvore É Eita Até que enfim Um buia Tem quantos anos José Você Qual é a sua idade É agora É só a hora É a hora Do José Brilhar Rapaz Muy bueno Muy bueno 14 Agora é a sua hora José O Plutonzinho Vai deixar você entrar Já tá ajeitando o código E vou botar aqui na tela Pra você já conseguir entrar Aí parceiro Tá aí 29 17 8 7 0 Ah O Plutonzinho Mano O Plutonzinho É você Rapaz É o Evelyn Nunes Né Eu pensava que era outra pessoa Aí é o Guilherme É José É essa lenda aí Agora é outro Agora é outro Sério mano Que isso Ah não Então na próxima você entra Beleza Porque cada um joga de uma vez Então Aí eu vou fazer assim Igual O Plutonzinho jogou Agora assim Quando acabar essa aqui É o Guilherme sai E você entra Beleza Porque o Guilherme Não jogou nenhum ainda Porque se eu tirar ele Mano Aí ele Vai ficar com raiva de mim Porque ele não jogou ainda Entendeu Aí mais na próxima Como é que é seu nome no jogo José Só pra eu saber Já vou dar a go Aqui enquanto isso Você Você é filho da Ivone Ou Evelyn Ah Ah jogador Ah pode que Caraca Você já joga bem Mano hein Você já é viciado No Free Fire A Ivone Trabalhava comigo No supermercado Lá mano Trabalhava bem Ela hein Uma pena Ter saído de lá Porque Gente que trabalha bem Cara é difícil Encontrar Entendeu É então Ali Pois é A mãe desse rapaz aí Do Plutãozinho Rapaz Ela trabalhava bem Trabalhava bem não Trabalha né Porque ela saiu de lá Pra outro Teve outra proposta né Uma proposta melhor Aí sim Cara mas nunca viu Uma mulher Hoje ó Que trabalha igual a ela Veio Trabalha tipo Trabalha igual homem Tá ligado Dava o sangue Não tinha tempo ruim Com ela não velho Não faltava Não chegava atrasado Pode crer Depois que ela saiu Foi difícil tá Eu fiquei muito tempo Fiquei um tempo sozinho Porque eu não encontrava ninguém Aí botou um cara lá Ficou uma semana Botou outro Ficou dois meses Aí veio um colega meu Lá de Minas Que tá lá comigo agora Ele trabalha bem também Mas pra Eu ameacei De sair da empresa Pra poder se contratar Alguém cara Aí botaram esse amigo meu lá E eu não falto também Nem nada Eles nem querem que eu saísse Mas foi o jeito Foi o jeito que eu tive De Pressionar eles Que eu tava trabalhando só Uma noite Não dá não Fiquei mais de um mês Trabalhando sozinho Pode crer Isso Isso mesmo cara O importante Que ela tava feliz lá E ela falava direto Tinha feito o concurso E Falava que Quando chegou quase Chegou na Oxi Quando chegou na vez dela Chegou na vez dela Pararam de chamar Falar mano É porque Na hora certa Eles vão chamar Esse cara tá estranho Aí cara Tira Tira na cabeça De uma par Dele Você viu Uhum Tô com 200 moedas Deus é bom demais Cara Deus é Todo mundo tem sua hora Certa né Pra Você joga ranqueada Você joga ranqueada Quando Joga sim Robert Tô jogando em 3 fixos Entendeu E tá jogando um aleatório Aleatório não É inscrito né O próximo vai ser o José Que agora tá sendo o Guilherme Eu tenho que ajeitar a Sense aqui Não mexer ainda A Y não tá legal não Percebi isso Falar pra você Tem dia que a Sense tá uma beleza Tem dia que não sai nem Né rapaz Eu tenho que ajustar aqui Porque Eu mexi no emulador E no Metei um pouquinho só E não testei Já fiquei alegre já Porque Deu pra jogar assim Entendeu Já é uma evolução grande É Aí falei Pô vai dar até pra fazer uma livezinha Instala o emulador E mexe 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 Né Aí você olha lá Aí fica travando Aí a Sense já não fica boa Aí fica lagada Aí você já mexe de novo Fiquei mais feliz De ter conseguido jogar aqui Com o pessoal Se não é você ficar caindo Só com 32 pessoas Aí é ruim E aí fora que Quanto demora pra entrar na partida Aí Meu Deus Então Então Tô jogando Tô jogando Tô jogando no No máximo lá Mano É ultra né Sei lá Mas é o Mais alto que tem Só que Acho que tá sem sombra Entendeu E como eu tô testando aqui Aí eu não pus tudo No máximo não Até porque O FPS Bugha demais No emulador Errou por isso Eu só queria conseguir Respirar pelo dariz Nem o José Depois vai O Robert Quer dizer Depois vai jogar o José Aí depois do José Se ele quiser entrar Entendeu Vamos jogar umas Jogar algumas com o José Também aí Pra jogar Um pouquinho com cada um Fica caído aí Tem outro? Lá da casa L Não tem que aumentar essa sense Na moral Não tá subindo capa de Nenhum De hora que eu tô puxando De capa de M60 Não é porque eu não tô puxando Mas tá puxando Mas tá puxando Mas não tá indo não Pesada Tem que aumentar Eu tô de idoso Então não quis arriscar não Eu acho que ele foi salvar Também acho John, você pretende sair do trampo Do supermercado Porque é meio ruim Então, mano Tipo assim Pior que é, tá ligado? Não é bom não Porque é puxado, né? O tempo que a gente trabalha Mas Antes é porque eu tava só, né? Tava trabalhando sozinho Eu vou da loja ou não? Vou da loja Agora tem Eu tenho um colega meu lá Que tá trabalhando lá, mano Até que deu uma animada, entendeu? Eu tava até desanimado de sair E Querendo sair mesmo Mas tem um amigo meu lá Que o cara é gente boa também Aí eu animei mais Quando trabalha uma pessoa Que trabalha bem Com você Você é anima de trabalhar, entendeu? Porque quando você trabalha sozinho E a pessoa Fica esperando por você E tudo Aí é ruim, cara O parceiro morreu na ponte ali, né? Aham Quer ir pela ponte? Sim Onde vocês quiserem Não vai, mano Bora Mas se eu arrumasse outra coisa, mano Que ganhar Praticamente do mesmo salário Eu tinha coragem de sair sim, entendeu, mano? Porque o salário que eu ganho lá Não é ruim, mano Só que é puxado, né? Por causa da carga horária, né, mano? Era pra ser um salário melhor Mas Só de pensar aqui Quem é embalador Ganha bem menos Cara, isso é triste De pensar uma coisa dessa Embalador também não é fácil não, mano Imagina O cara Trabalhar de segunda A sábado Pra ganhar um salário, mano Tá doido É que a gente ganha mais Do que um salário, pô Mas Eu penso muito isso, né, mano? Caralho É pessoa, mano Você trabalha Ele trabalha bastante Não é pouco, mano? O cara trabalha Pra caramba, mano E ganhar só um salário Você tá doido Tinha um amigo meu Que era Ele trabalha na área de frios lá, mano Aí Ele tá doido pra sair Eu arranjei pra ele de motorista O bichão tá feliz, tá? Era o sonho dele Trabalhar de motorista E deu certo Ela até hoje Meu pai não tem Meu pai não tem É Me deu proco Meu pai não pode trabalhar De motorista não Por quê? Ou ele Farta o passageiro Ou ele Mata Vou começar a Trampar também, mano Tem que fazer algo Da vida, né? Com certeza, mano É bom, pô Trabalhar não é ruim não Entendeu? Você consegue comprar O que você quer, né? Quem que derrubou o Zé Carrinho? Assim, claro que Você vai ficando velho Você não quer ficar só nisso, né, mano? Igual eu Pra mim Na idade que eu tô Eu pretendo ficar mais de boa Não quero ficar trabalhando Igual Tô 10 anos nessa área de supermercado Entendeu, mano? Tá meado Mas assim Pra um começo Primeiro emprego Tipo assim Qualquer emprego digno Até o supermercado mesmo Não é ruim não, cara Pra você ter seu primeiro emprego Trabalhar um tempo Vou deixar uma M63 aí, ó Entendeu? Eu morava na roça Eu trabalhava na roça, tá ligado? E pra quem Pra quem trabalhava em roça Trabalhar em supermercado É um luxo, entendeu, mano? Trabalha na É na Chuva Sol Então Hoje Trabalha na sombra É fresco lá e tudo, entendeu? Então tá ótimo A gente reclama Porque a gente tem que mudar Tem que evoluir Tem que evoluir, né, cara? Tem que tentar Algo melhor sempre Vou dar cara, ó Vou subir Vai subir, João Sabe, João É isso mesmo, mano Colete 3 Mochila 3 É, o pessoal não valoriza mesmo não, mano O meu amigo que tá lá agora Trabalhando comigo Ele trabalha no supermercado do centro Mano, você quer ver? Onde é ruim, cara? No supermercado do centro A loja do centro, velho Cara, 7-1 7-5 A loja do centro, cara É Deus me livre, cara Correu Lá eles exploram mesmo Correu da onde? 7-20 Direção 7-20 Para trás do muro Bom dia Configurei esse bagulho de live pixel aí Mó fácil, mano Eu achei que o bagulho ia ser Mó difícil É mais fácil que esse trilápio Para configurar O cara aqui Aqui em cima Em cima do muro Ixi Ah, rapaz Caralho O cara não cai Essa mulher aí, velho Corre pra baixo Agora é a hora do José, hein? Será que o José vai conseguir, rapaz? Será que o José vai conseguir? Será? Depois eu vou organizar Cada um jogar uma quantidade de partida Tá ligado? Aí fiquei de boa também Ô, Joe Oi Eu já vou dormir Vou fazer 3 horas da manhã Eu fui ver agora Ah, pode crer Caraca É mesmo Tá tarde, hein? Dormi Pô, bem Consegui acordar cedo Coisa que é difícil Mas beleza, pô Bom descanso aí Melhoras, né? Tá gripado, hein? Coisa Gripada não Tô morrendo aqui Tá conseguindo nem respirar, vai? Tá com Deus, hein? Beijo Beijo Tá aí, ó José Boa chance pra você Mano, foi errada Boa chance pra você Ó, conseguiu, cara Ó, e aí Deixa eu mandar o negócio aqui de amizade Ó, agora tem outra vaga aí Pra quem quiser jogar, ó Entrar Chega uma hora que vai ficando tarde As pessoas vão dormir, né? Deixa eu ver aqui Beleza, mano Poxa, agora não vai ter não Mais não Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui Tem sete pessoas Se quiser entrar aí, pode entrar Beleza, mano Tá disposto Tá disposto a perder pontos Só bora É Isso que é bom Lugar com pessoas que tá disposto Não tá nem aí, né? Deixa eu ver aqui se eu ponho Eu só tenho uma Uma roupa diferente aqui, mano Ó, mano Deixa eu ver Peitoral Ah, por enquanto Já se apretou Não é mesmo É o Plutonzina Tá, poxa Rápido, hein É um tiro É um tiro Pegar um tiro Deixa eu dar Olha aqui Rapidinho É um tiro É É um tiro É Sua batalha, seu estilo Sua batalha, seu estilo Deixa eu passar a cal aqui E eu, é? É, você é o cara das cal, pô Até que a live tá rendendo hoje, hein, mano Lembro que das outras vezes Eu já tinha fechado a live Uma hora dessa Para a centosa Com certeza Acho que pode vir brotar negro aqui Que possivelmente Cai em Cotatu E pega a tirolesa, né? É, o pessoal faz trajeto aí, né? Aham Vou cair mais pra cá Melhor eu vou pegar uma mão Ó O Chiquei que tá aqui comigo É o Jockey Eu fiquei parado pra ver se você pegar o gelo E se você passou direto Não, eu falei isso Você correu pra lá Falei, deixa ele lutear Caiu dois na mesma casa Não tem nenhum estilingue lá dentro Não sobra nada pra ninguém Caramba Outro gelo Carapina ou parafal? Ih, rapaz, hein? Defende, hein? Não, o Platonco que você quer escolher Tem 70 aqui também Acho que... Eita, eu vou aí, mano Eu peguei uma tiradeira aqui Mas não tá legal, não, ela Ó, tem uma SKS Tudo em cima? Ó, ela tem SKS Isso aqui é a tiradeira Carapina Eu tô de tiradeira Qual que você quer? Vou pegar essa SKS aqui SKS? É É É uma parafal aqui na... Tô com duas AR 180 é uma parafal A SKS também é boa, né? Apesar que minha sense... Minha sense tá falida Do jeito que tá aqui Não tá legal, não É porque eu não vou mexer na live Porque senão pode ficar pior, sabe? Na sense Não tá boa Mas pode piorar Então eu não vou mexer agora, não Depois que fechar a live Eu vou tentar ajeitar melhor Ah, pode que não Esse dia eu fui fazer isso Tava ruim Foi ontem Mas era em outro emulador Beleza Tá ruim Aí, rapaz Foi tentar ajeitar Ficou pior Pra cima e pro lado Ficou ruim É, esse aí é bom Você entra numa classiquinha Vai ajeitando É Aí eu falei Ah, mas vamos x-mars não Deixa o computador ligado aqui Fui lá pro guarda Eita aí lá Desistei E aí, japa Fatura o quanto aí, mano? Já faz o Pix pra mim aí, mano Live Pix pra estrear aí Será que você tá com grana? Manda um, 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 manda um texto Pra ver se tá funcionando no Live Pix Ó, deixei uma C80 aqui, ó A C80 é melhor do que a SKS Ah, eu prefiro Mas o peito dela arregaça um pouco mais É mesmo, eu, por isso eu gosto Cadê o QR Code? Tá na tela aí, pô Tem o QR Code na tela Tem o link aí no No chat aí, ó Não tá aparecendo aí É que eu botei hoje Eu nunca usei não, mano Live Pix Primeira vez Ah, depois Depois que eu fui ver Que tinha lá o Eu botei pra me testar Eu me tentei usando O marido O pessoal tá usando isso aí agora Aí eu configurei hoje mesmo Depois que eu já tinha mandado Pelo Pelo YouTube, né? Pelo YouTube, né? Ah Eu falei, pô E no YouTube a escoba É 30% É, então Por causa disso mesmo É, por isso que a gente tá usando ele agora Mas eu acho que tá funcionando sim Bom, eu fiz tudo como vi lá no vídeo, né? Me botei a moezinha pra falar lá e tal Depois que eu fiz o chat Eu falei, ai caramba Eu tenho que botar o Streamlabs também Pra aparecer ali Quando o Dua Superchat E também aparecia, né? É porque eu instalei o OBS Eu formatei meu computador, mano Aí tá tudo sem Sem configurar direitinho O que eu tava antes Opa Ó O cara já fez a boa aqui já Uhum Esse Plutãozinho é desgramado Ah, vou pegar esse cardinho aqui 3, 1 Deixei a parafal aqui, viu? Aqui ele Não tem jeito Ele tá com patch do gelo aqui Ah, você tá sem gelo ou não? Ele dropou aqui pra mim? Ah, eu tô com 5 aqui Valeu O local foi ver Com 5 gelo Rapaz, os caras Os caras evoluem, né, mano? Fico pensando assim É que pode Se os caras tivessem feito Essa parada de live-repeats antes Muita gente teria ganhado dinheiro É que hoje Muita gente tá usando, né, mas Ajuda muita gente Eita Japazinho mandou 1 real e 5 centavos Olha lá João Calvo nunca vi sem bone Olha lá O japa Ainda tá muito alto, mano Esse bagulho Mandou mensagem Chamou de calvo ainda Esse safado Eu tô ficando calvo mesmo Quando você ficar velho Você vai ficar calvo também Mas eu tô calvo ainda É, quer dizer Eu tô ficando calvo já, né Eu não sou calvo As entradas já tá grandes Já Eu tô com as entradas Assim já A entrada Grande Depois eu botei abaixo Cara tá alto, hein, mano Acho que tem que tomar um susto Quem tá ouvindo Assistindo a live Mas valeu, japa Agora eu vi que tá funcionando Mandou 1 realzão pra nós 1 real e 5 centavos Deixa eu aproveitar aqui Depois eu baixo lá, né Porque Deixa eu ver isso aqui Live Pix Opa, o putão tá tocando bala Valeu, japa Depois eu não vou nem mexer nisso agora Mas mais tarde eu baixo o volume Você não se assustou não, né, japa? Na hora que apareceu aí Ó, o putão já derrubou um lá, velho Desgramado esse japa Esse japonês calvo Mentira Eita Ah, só tomei na orelha Só Na orelha Tá manrado Valeu Eita Calma, o putãozinho Ele é vossa mesmo, cara Ele é sinistro Deitei um Tomei aqui dentro Vai me finalizar O que é da mãe Eu deitei o parceiro dele lá no gelo O que é da mãe? Arrrrr Ah, mas esses caras só jogam de P5-3, velho Também avancei Não era pra ter avançado desse jeito Que eu avancei Foi culpa desse japa aí Mas me deu uma raiva Porque eu morri desse jeito Eu morri Eu fui muito Com sede ao pote Tem que jogar com estratégia Isso aí É porque eu jogo pra brincar também, né Tchá, tchá, tchú, tchá Vamos embora Vamos embora Simbora Simbora, simbora Ô, japa Tu vai querer jogar? Ô, você tá no cassino ainda, rapaz Nos cassino de la vida O japa virou cassineiro É, minha mãe Eu tava jogando um joguinho aqui Que tava pagando bem Você falou que tá com 2 mil lá já 2k Diz ele Falou que eu ia fazer uma recarga pra você E mandou mensagem ali Falou nada Ó, eu ganhei inscrito Pois hoje, hein Aí sim Estou de volta Ganhei mais uns inscritos aqui, rapaz 10 inscritos ganhei hoje Vai pensando Tá vendo Os compartilhamentos valeu a pena, rapaz Vou botar um anúncio pro japa assistir aqui agora O japa não parece anúncio não Ele usa aquele YouTube lá do Zarabe Ele até saiu, eu acho Vou pegar e soltar tirolesa aqui Apareceu anúncio pra alguém, mano Deixa eu ver se alguém apareceu Eu botei mesmo pra Pior que eu botei mesmo Não sei se apareceu não Deve ser aparecido pra alguém aí Aqui pra mim não apareceu não É, aparece pra uns, pra outros não Vamos ver se pra alguém apareceu ali Eu tô jogando aqui no celular e sim pela TV, né Olha lá O japa O japa apareceu Nem dá pra pular Nem pra pular, dá Eita Mano, cara E eu falei isso Tipo assim Eu acho que ele não apareceu não, entendeu Porque como não apareceu pra todo mundo O japa mesmo não apareceu Ele falou assim Caralho de anúncio Nem vou pular, dá Ele falou Acho que foi só pro japa De todos os da live Acho que apareceu só pra ele Rapaz, o que tá dando inscrito é tal do short, né, mano Dá muito inscrito É? Aham Todo short que eu vou lá e posto Ganho tipo assim 10, 20, 30 inscritos Eu botei no outro canal que eu tenho aí, mano Botei um vídeo Da moto, mano Com menos de uma hora O vídeo tinha batido mais de 500 visualizações E tinha ganhado 10 inscritos Falei, caraca Até me assustei Até me arrependi de não ter postado o vídeo nesse canal Mas tá bom Vai que monetiza lá também, né Que dá pra monetizar com short agora também Aí sim Gastei 90 pilas só agora Comprar uma conta Pra ajudar Ué, mas você tá sem conta ainda, mano Ô, japa Cuidado, né, de comprar a conta, cara Comprar alguém conhecido aí Alguém que é de confiança, né, véi Tem parafalo aqui, viu O parafalo Não tô acreditando não, japa Porque você tá com esse dinheiro todo, não Mandei 90 reais aí pra ver se você tem esse dinheiro todo mesmo Brincadeira, japa Eu acredito em você, mano É zoeira Relaxa, comprei Com menor Logo com menorzinha ali Com menorzinha É Desse dia ele tava vendo uma conta aí Eu falei, pô, mano Vê lá a conta lá e tal Daqui a pouco o cara já falou que não era de confiança Mas o carinha que ele tava vendo lá É, complica, né É Desse dia eu ia fazer um vídeo de desafio com japa, mano Mas ele nem sabia Eu falei, japa Vamos gravar um vídeo Aí ele Ele falou assim, ah Não ia não porque tá Sem conta Não, mano Mas tinha uma conta aí Então era ele jogar na conta Que não tinha nada mesmo, né Não, mano Você cria uma conta aí Rapidinho não joga Só pra gravar o vídeo e tal Aí Falou que não Não Até desanimar Jogar assim e tal Eu ia gravar um vídeo Se batesse uma tal meta de inscrito no short Que eu sei que o short dá muito inscrito Eu ia Comprar uma conta cara pra ele, tá ligado? Pode crer Com o primeiro passo e tudo isso Esse negócio aí Mas aí depois eu desanimei de gravar o vídeo Que ele não quis ir, né E ele também não sabia Mas a intenção era Era pra ver se ele Ia sem eu falar, entendeu? Pode crer Aí no outro dia No outro dia Ele mandou mensagem pra mim Acho que foi no outro dia Foi dois dias depois Hein, John? Vamos lá Eu vou criar a conta aqui Agora eu já era É, mas aí eu já não tive mais vontade Porque às vezes você tá com vontade De fazer uma coisa Na hora ali E depois passa, né, mano? É Eu ia Eu ia dar minha conta Ou uma conta parecida com a minha Só que minha conta Se quiser fazer comigo Eu não recuso não Só que eu falei Pô, mas dá minha conta Mas assim Pra não dar minha conta Eu ia comprar uma conta parecida com a minha Ou bem melhor, entendeu? Mas a intenção do vídeo Era a pessoa não saber Entendeu? É Por isso que eu chamei ele pra jogar Mas você já vai comprar uma já Pra também tá de boa, mano Você vai pegar uma de 90 contas E boa Ah, pode crer aí sim, mano Valeu Mas era mesmo, mano Que dia que eu te mandei a mensagem lá Do negócio do vídeo O vídeo era esse, entendeu? Que short dá muito, mano Short dá muito escrito mesmo, véi E o pessoal gosta de ajudar, tá ligado? E assim Aí, é legal É Então se eu batesse a meta E agora monetizou o short Antes de... Quando eu fui fazer esse vídeo Não era monetizado, não Opa, carro Oxi, quem tá buzinando aí? Oxi, oxi Ué É Mas que porra Que é isso? Explodiu ali, foi? A moto aqui, ó O que aconteceu aí, hein? A moto de rabuzinho Eu não sabia Tá com vida própria Essas porras, hein? Fiz o cara acordar Pra vender a conta O cara ficou alegre, né? Pô Ganhou dinheiro também O cara não ficou triste O que é isso de novo? É onde isso, hein? Eu, hein? Tá assombrado essa porra aqui, ô Meteu o pé Tá bom, tá, japa Caraca, você tá dentro daquele tempo Tentando comprar uma conta, velho Mas você tá com 2k na conta mesmo, hein? Eu tava zoando Lá no site, lá Tô com um caipou Que tá bom, tá? Mas é dinheiro real, né? É negócio não, né? Socorro Não é bônus não, né? Socorro Opa, escutei passo aqui Vem comigo Escutei passo aqui em cima Não sei se tá em cima Olha lá, lá de cima Ah, meu colete Filho Ixi, mano Tô não levar muito tiro, hein, mano Os cara tá lá no gás E os cara tá de arma boa, velho Acabou o meu colete Ah, deu o meu peito agora Uhum Estourou o meu colete todinho, mano O meu também Agora azedou, hein Tchau Uh, Alec Estou no cooldown Tava no pico Tá no pico Uma parte Tá no Ai, deixei a chave PTF Eu tenho gelo Eu tenho, eu tenho Eita Japazinho mandou um real Bora, mano Quero jogar, caralho É o japa Tá com dinheiro mesmo Mandou mais um real aí, cara Valeu, mano Eita, porra Eu tô apertando o bagulho Tudo errado, cara Tô errando muito As teclas aqui Valeu, botão Deixa o pau quebrando aqui Tá onde? Tem um silenciado aí na frente É Valeu, japa Obrigado, mano Pelo pix O pix Deu o japa Esse japa, mano Tem um negócio de cassino aí O bicho tá sinistro Ou seja, eu fiz sem conta Lá no Na Blaze Fui pra 120 130 Saquei 100 Deixei 30 Opa Costa Parceiro Tomou embaixo aqui, né? É Socorro Qual a sua idade, ô Toltãozinho Vou colocar dez Pila amanhã Fazer um teste Ah, pode crer, mano Escutei tiro aqui Nas costas, hein? Eu também escutei uns tiros aí Pior que o gás já tá forte Acho que o cara não ia ficar no gás, né? Mas escutei pra trás mesmo Também Eu matei o cara lá de trás Ah, pode crer Ah, matou? Ah, beleza Eu caçando ele aqui Ó, o cara não esquipou aí, ó Ixi Ah, o idiota que tá silenciado Ai, não Nossa, mano Que mentira, velho Que mentira, velho Ai, bisquipinho, boi, mano O cara nem me viu Boa Tem No meu loot ali Tem uma Uma SVD Ix Estou com o meio de encostar Nesse gás Deve tá de lascar, hein? Preciso de kit médico Não, mas de boa Preciso de kit médico O parceiro tá sem lá É quem? O jogador ali, hein? É Porque eu tô feio também Tô com dois aqui Derrubou ele Lá na guarda Guarita Xê, mesmo Costa Onde que eu tô tomando? Da casa aqui, ó O flutão tomou bala E lá da guarita também tem, tá? O cara é bugador de pixel ainda Beleza Quebrando Ah, pode crer Ah, pode crer Esse cara tá chato Nessa arma, hein, mano Olha, eu tô errando toda hora As teclas, acredita, Jockey? Acredito Por causa da guarita Vou falar pra você Pensa num rabudo Que deu sorte Ó, o cara Ó, o cara é capudo, hein Ah, porra Caraca, mano Eu dou tanto tiro nos malucos Não cai, mano Que monte de peito Isso que dá raiva Os caras não morrem Deu monte de vários peitos Já tá um aí, já, pá Deixa eu ver aqui Tô vendo, hein Pra jogar Desde aquele dia Já que mandei mensagem Você não tem eu Ah, é outra conta, né Você não vai conseguir entrar, não Os caras são rápidos Que vem? Pode ir na tela, meu parceiro Os caras são rápidos Que vem? O Pluton vai ser o primeiro Que vem entrar aí, ó Ah, conseguiu O Pluton não conseguiu, não Eu acho que ele Eu acho que ele Eu acho que foi ele Acho que ele não tentou, cara Eu fiquei não sei não, hein Até o jogador conseguiu, coitado Tem a zero delay, cara Por favor, me respeita O japa mudou até a voz Você viu? É, tá falando que nem o hombre Acho que o Pluton aqui deixou, pô Porque não é possível, não Tá ligado Gastei noventa contas Numa conta, velho Essa conta aí, como é que é? Tem uns baguizinhos Gastei noventa contas Amanhã eu tô vendendo ela por cem Aí sim Valeu, Evelyn Um bom descanso aí, mano Quando quiser jogar aí Só colar com a gente, beleza? Essa conta aqui é daorinha, tá, ó É mesmo? Valeu, maninho Obrigado, tá Por ter colado aí É Naquele cara que você falou, né? Com a ajuda É Olha lá, mano Ah, eu vou lá pro fundão, velho Ela é vizinha, rendeu hoje, hein Quatro horas de lá, aí vai dar É mesmo? Tá quanto? Tava um meia cinco, viado Ah, tá barato, mano Não, viado Quero gastar muito dinheiro Quero gastar muito dinheiro Com o farinhão, velho É, não compensa o mesmo, não Eu acho que o que compensa Você ter os personagens, entendeu? Então, eu ia comprar uma conta Por trinta, viado Isso aqui é foda Essas contas aí A maioria Os caras usam cheat Depois de uma semana Com a ban Mas o ban é de três dias? O ban é cheat, não Eu tinha levado o ban de três dias Nessa conta aqui, pô Mas é porque é a bypass É diferente Ah, entendi É a mesma coisa De você usar uma textura A diferença é que agora A textura está dando um bom permanente Eu achei que O bypass era a mesma coisa De cheat Apesar de que não ajuda Em capa nada Só que A diferença é que só Você vai jogar com o mobile, né? É Tá lindo o cara, velho O cara ficou puto Que eu fiquei ligando pra ele, velho Pô, mas tá bom Precisa me ligar pra ganhar dinheiro Você acha que não ia querer? Hum Três horas da manhã Eu pegar Ligar pro cara pra ele Vem dar uma conta de free fire É foda Aquele pique Já apareceu anúncio pra você então Vem, aquela hora mesmo? Poxa Não dava pra pular não Eu queria pular Aquela porra Não pulava não Eu tive que esperar A bagulha pra barra Ai, caramba E eu falei Tipo assim Eu falei Zoando, mano Eu não vou ter fé Que ia aparecer pra você não Tá ligado? Não Eu tive que esperar Todo mundo terminar de cantar Passar a propaganda Cantar Pra eu carregar bagulho Pra eu poder pular Que isso É foda E a propaganda de que Que tava passando? É de uma musicinha lá Sobre um bagulho de remédio Ah Vou subir ali na ponte Na ponte Ah, eu peguei A tirolesa errada Ué Eu subi aqui Não dei de vim na ponte Eu vim pra lá de cima Eu ia te seguir Aí, cara Não é pra ele não Que cê tá querendo aí, viu? Amanhã já tô voltando Jogar só pariu É mesmo? O Japa fica jogando apostado, né Japa? Acho que eu voto O Vato só tá jogando apostado também Eu tô todo torno dessa cadeira, mano Tô desenquadrado na câmera Ainda deu pra fazer a boa Joguei 5 aqui do Jockey Mas Mais 2 e pouco do Japa Aí, ó Depois que eu fui ver Que tinha lá o O Pix Eu falei Tá lá Pagando 30% O bom do Pix É que, tipo assim, né, mano? Consegue sacar logo, tá ligado? É, então Tá na hora, né? No LivePix, é E o Superchat Deixa eu ver Hoje é 21 LivePix, não tem bagulho aí de taxa, não? Rapaz, disse que é 5%, é pouquinho, entendeu? Pô, não tem prazer Mas tem Não, é bom pra quem ganha muito, né, velho? Nossa, o cara ganha muito Até o Gid, mano Até o Gid falido O Gid fazia Duzentão, trezentão por dia Poxa, viado Eu ouvi um menor aqui Começar a Live pouco tempo O cara tá me tirando dois Só de LivePix Fazendo sala, viado O Gidão lá é A meta dele do dia Era 40 conto Quase é 200 Não entendi o que aconteceu com ele, não, mano Ele tem que excluir o canal e o Instagram Eu acho que foi algum processo, né, o Joker É que ele xingava todo mundo, né? Não, mas ele tinha voltado, pô Ele tava fazendo Live todo dia, sabe? Ele nem tava Ele mudou, entendeu? Ele não tava xingando mais, não Porque depois que ele levou esse hate Perdeu a fama, né? E mudou, né, velho? Eu parei de seguir ele Por causa disso Ele começou a se achar o xingador de todo mundo Pois é Aí, mano Ele tava firmão Ele fazia lá de GTA, beleza Aí parou de novo Ficou um tempo parado Ele voltou Tipo assim Aí, cara Eu fui procurar ele Porque o Wichu joga muito, mano O Wichu tá esvagaçando no emulador Eu fui procurar E não tava mais não o canal dele Nenhum canal Nenhum Insta Aí eu procurei no YouTube O pessoal clipou a parte que ele falou Ontem que Tinha acontecido um negócio aí Que ele ia ter que excluir o canal E o seu Instagram Aí não sei o que que foi, né, mano? É, família Aconteceu uma coisa aí que Não vou poder falar pra vocês Mas eu vou ter que ficar afastado da internet Por um tempo E eu vou ter que excluir meu canal E meu Insta Ele não acha mais não mesmo, não Pode ser bagulho pessoal também, né? É, mas pode ser mais fácil Ser do processo, tá ligado? Porque se fosse pessoal Era mais Ele pegar e largar o canal, entendeu? Não postar mais nada E continuar com o canal Porque como ele Todo dia tirava Trezentão, dozentão Tinha isso que tirava até mais É, mas só se deixar o canal Lá off E não excluir, né, mano? Que quando ele quisesse voltar Sei, né? Deve ter sido algum processo, mano Eu acho que pode ter sido isso É estranho, né? É Aí eu pensei Pô, será que é a Garena Que tá processando ele? Mas aí não Porque o Nubru Tá usando o Bypass também O Serol também E não foi processado, né? A Garena No máximo que ela pode fazer É dar mal O Nubru Que ele tá processando Porque ele não era mais Influencer, né? É Se ele é um influencer E usar esses bagulhos Pode ser que seria processo Mas se ele não é mais influencer Eu acho que não, hein? Tipo assim Influenciador só na conta Ele era, entendeu? A conta dele ainda Era verificada e tal Mas Eu acho que ele é mais Não tinha mais vínculo nenhum Com a empresa Aí eu sei lá Eu não entendi não, mano Eu queria saber Tá ligado? Porque, pô Não faz sentido O cara não trampava, mano O único que eu trampo dele Era esse Ele não ia Ator excluir o canal, entendeu? Não é Eu sei isso que não é, mano Nossa senhora Eu tô Que isso? É movimentação ruim, mano É o Gideon Tem hora que eu acho engraçado Tem hora que eu acho engraçado Tipo assim Ver os caras usando Bypass no Bru E cero O bom do no Bru É que ele perde uma conta Já tem umas 30 ali Pra ele entrar Mas é Ele só usa porque O banho é de 3 dias, né, mano? E não tá dando banho Por enquanto Uma hora vai dar Mas aí Igual do Elgato E o Gato levou o banho Na conta principal 3 dias e voltou O Gideon também Naquela conta dele Principal Aí depois Ele Eu falei que o meu Bru Tinha tomado O squad dele Ele tinha tomado banho Deve ter sido mesmo Mas aí Depois volta, né 3 dias Não sei É porque a minha tomou E voltou? Essa é a principal? Aham, essa Mas eu só usei porque Eu sabia que Voltava, entendeu? Sim Mas não Não com esse Negócio aqui, não Com o outro Era outro Era outro Bypass Esse aqui Esse aqui é o do Mesmo que os caras Usam lá O Serol E no Bru Esse cara deve Ganhar um dinheiro Pra porra Reenviando Ganha Os caras cobram É 80 conto, pô? Bicho Vai tá longe Pra caralho 80 conto Por cada Bip É Por cada Bypass Vou aqui na lojinha Dá um cover aí Troca Beleza Uma coisa é boa Tá mais barato Minha conta Uma coisa é ruim É 80 conto É tipo assim Isso é bom Porque fazer live Mesmo, entendeu? Eu queria fazer live Pô, maior conta Sem fazer live Jogar com os amigos Tá ligado? Falei, pô Ah, mano Vou Vou Gastar Pode ser A pessoa Do nada Levar um BAM É muito azar, né? Os caras tão jogando Com o mesmo Que eu uso Mas vai que o BAM Volte hoje O BAM É que eles dão manutenção Tá ligado? Aí quando eu ver Que eles tão fazendo live É a hora que eu posso voltar Que eu sempre vou Para onde dá BAM Bora, pega aí O bagulhinho Da feita Tem cara Tem cara Tem cara aí Com o jogador Esse japa É magnata mesmo Tem cara Com o jogador Olha lá O bagulho É mesmo Que ele Ainda vai dar merda Vai Vai Esse japa Eu gosto de segurar a ponta Hein É, eu tava tirando Ó Paralelo É pronto Vai 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 Deixei um Tiro Lá Onde você Caiu Com o Onde 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 Deixou Lá Já Ah Paralelo Mea Kill Demona Mano Pegou Só Panela Não No Que Botou Gelo Lá Lá Não Vai Sentindo Drop Lá Vai Na Na Frente Da Casa Amarela Olha Onde É Na na casa amarela tem no segundo andar o cara na esquerda saindo lá 150 agora 2 dei 150 a 1 e ele perdeu muito lá virou muito esse quadro na direita ta saindo velho muita troca na direita o 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 Eita porra, chulapada na fuça Configuração Na hora que você mandou aquele... Aquele pixar O auge da mulher ficou muito alto, japa? Ou não? Tá concentrado Eu queria configurar aqui Pra ver se tá muito... Eu acho que deve estar muito alto Ah, negativa da... Deixa eu ver aqui Pode configurar isso Qual que é o problema lá em cima? Eu acho que é aqui É só baixar lá depois Microfone... Eita... Eita Vixi... Esse japa dá trabalho Filho da mãe sempre jogou bem, né? É Que desgrama é essa, doido? É aquela arma que tá carregando Ah, é? Uhum Quando você solta é uma bagaceira da porra Oh, o cara... O cara levou dano Parece da própria negócio dele Você tá doido Isso aí que é legal de assistir Cara, nem dano eu não dei nessa partida Tá maruco, rapaz? Tá maruco, rapaz? Caralho, eu achei que a gente ia perder ainda, tá? Se não é aquele cara da Barret pra me salvar no gelo Me deu 39 gelo, amigo Tava frozen Ainda bem que só tomou um tapa também Não, eu fui correr pra pular Tava quase full Tomei um tiro de Barret Bem na hora que eu pulei Caralho, aquele tapa na Barret Ele foi bonito Auto-reflexo Pau Vou botar a calça angelical também Calma aí Azul Todo mundo tá adiando É a única que eu tenho Eu também, eu sou pobre Aham Tô adiante em as três, eu acho Não, não tem não Na época da vermelha eu nem tava jogando Calma aí, tá faltando uma coisa aqui Não, parece que tem a vermelha e tem a branca também, né? É A branca é da hora em... É A branca, a única coisa que combina com ela é a calicinha do príncipe branca Só também E aquele passe que veio de graça É Ou essa camisa tá Essa camisa aqui também combina Calma aí Ué Essa camisa aqui é rara Eu nunca vi ninguém jogar com ela Ah, qual? Deixa eu ver Uma branca Essa daqui, ó Essa daqui, ó Ah, é mesmo Essa aí eu não lembro de ter visto ela também, não Eu acho que o japa Eu acho que o japa Eu acho que o japa tem essa aí O japa tem muita camisa Ah, deixa eu falar pra você que quase nem mudou o visual Não vou usando também Que nem essa do passe Que tem a personalização ali Achei legalzinho Ih, já era A única coisa que eu queria nessa conta é a roupa que o John Pan Ah, qual? Aquele peitoral azul que eu falo pra tu Ah, qual? Esse daí mesmo Desgraçado Esse cara Que isso, rapaz Ainda não retorno na live É, eu acho Ó, rapaz Opa Topa um 3v3 com minha line Bora Eu não jogo Como é que se diz? Como que se fala? O idiota X1? É, eu jogo só Hanqueado Brincando só Ô, mano Eu não jogo a 4v4 É, eu não É que o pessoal chega na live E pensa que eu jogo Ah, tipo um competitivo Tal, essas 4v4 Essas coisas assim, tá ligado? Eu jogo só pra trocar ideia mesmo Com o pessoal E ranqueado Entendeu, Trash? Esse meu punho aqui é feio, hein, viado Porra Que punho feio, mano Eu lembro quando eu fazia live antes O pessoal só me chamava pra jogar Jogar X1, véi Nossa, eu lembro das salinhas Aham Mas era muito bonzinho nessa época As salinhas eram legais Tinha salinha que era top de fazer, mano Quando não era muito bagunçado Eu gostei Eu gostei daquela época Que eu tava com a Sense da Desert Quando era eu e o Caiozinho No X1 dos 3 Jogar era só tapa, né? Oi, Jogar Eu tava com a Sense monstro Até X1 com já pra você ir Com aquela Desert Deserto Graças Ó, eu esperando aqui, ó No começo de começar a partida Eu tô aqui moscando Onde que apertar começou? Eu tava com o chat fechado Nem vi o mano Chamando aqui Depois que eu fui olhar Caramba A hora tá voando hoje Quatro horas da manhã Nem sei que hora que eu comecei live Acho que era onze e pouco, eu acho Eu entrei era Quase, era meia noite Mais ou menos, né? Aham, acho que era mais ou menos isso Porra, viado Sua batalha Eu parei de jogar Free Fire Na minha melhor fase, mano Meu Deus Mas é por causa da conta, né? Que você tava saindo, hein? Aham Viado, pra tu ter noção, mano Eu era pra ter jogado no time do Idzão Que eu fui chamado Pra jogar Uns bagulho de revelação Um ato que você sabe Que é, né? Aham Aí tipo Eu cheguei a jogar Aí eu judei Aquela Tipo assim É a primeira fase Que é contra os caras Que ele coloca Falei, por isso é contra a revelação Beleza Eu judei Passei tudo Aí não dava pra me sair da Dilda Vinte e quatro horas Monte Vila é nosso Vinte e quatro horas pra sair da Dilda Ele falou Depois eu coloco Beleza Passou um dia Cadê a minha conta? Cadê a conta pra me entrar na Dilda? Aí Falei Foda Mentira também E quando a lata Chacoalhar Poxa Ai eu gosto As pintas Já dá uma SVD Assim logo de começo A Cracolândia Tá lotada De curioso Só ganha chamar dois E ganha uma matida aí mesmo Não, não Achei muito Achei muito Achei muito Nossa senhora Tô indo buscar essa Scarzinha Eu de famas Eu não sei jogar Pode comprar aquele programa lá John Que te falei uma vez Eu uso um que os caras Serol e Nobru usam do mesmo Não, não Não é esse programa não É O celular Hum Rapaz Não lembro nó Era o que a gente fazia live? Não Era na Lembra que você falou Que queria um bagulho Pra ter sense? Aí eu te falei um bagulho lá Ah Não cheguei a comprar não Mano Eu talvez vou até trocar de celular Entendeu? Esse cara é rico Eu comprei Não Talvez eu vou vender o meu E pegar um mais de boa Tá ligado? Porque o meu celular é top Eu nem uso o que tem Pô O meu celular já tinha Fussado tudo O cara quer dar 6 mil nele Muito barato Você paga nós? Eu paguei 9 mil porque Teve juros E comprei umas paradas a mais Entendeu? Tipo assim Acessório Mas ele pediu só celular Ou celular com acessório e tudo? Não Tipo assim O carregador sem fio Eu já vendi Entendeu? Porque eu não usava Eu não acho que vale a pena usar Aí eu vendi O mesmo valor que eu comprei E aí se eu passar Se eu passar Eu vou entregar ele só o celular Ou se não o carregador Porque se eu for pegar um iPhone mais barato Compensa eu ficar com o carregador Né mano? Mas É um iPhone XR João Papo reto Mas disse que dá muito defeito Que é desse XR Eu pensei de pegar o 7 Mas eu fiquei em dúvida O 7 não O 8 Plus Quer dizer O 8 Plus já tá velho É mas já tá velho Então Falaram que não vai ter mais atualização Ele vai ter ainda Mas é a última João Pega um 11 Um 11 é um top de linha hoje em dia É É É bom pra estilo Câmera boa E é bom Vou ver aí mano Mas se for muito caro mano Tipo assim Não compensa Vou ver Tá velho Mano O que você tem visto? Eu vou ver De repente eu pego também Eu sei que tá por 4,99 O qual O cara tem uma Ele quer me dar Um Ele tem o Ele tem o 13 Tá ligado Normal Ele falou assim Se você quiser Nós faz o negócio mano Eu te volto Eu te dou meu 13 Que tá 2 meses de uso só E aí eu te volto Um dinheiro no seu Mas aí eu pensei Pô mano Eu vou ver De repente eu pego Um Android mais simples Pô meu Eu não Eu não tô gravando um vídeo Com o celular Não tô fazendo nada E pego 6 mil E invisto em outra coisa Entendeu Mas aí eu Ainda tô pra pensar Eu tenho que dar a resposta Essa semana Naquela moto lá Eu dei a minha de entrada E financii o restante Mas aquela lá É bonitinha E a viu Manita Aquela lá É top mesmo É que a minha É uma 160 2021 Aquela é top Mas ela se lente bicuda É Aí eu tenho que trocar A minha tinha que fazer Motor da minha Caralho E não morre É O motor não tava bom Mas não dela Da outra lá Ué Da outra lá Parece que eu abri Dando o retorno da porra Velho Não sei o que Tô longe da TV Eu tô de fome Magneto Da escar Memo Tá Porra Morri Vai Rápido Me Falei Tá em cima O 11 é legal mesmo Eu acho Mas eu vou ver Aí Mano Eu vi um 11 Que eu fiquei apaixonado 120 É 100 Sei lá quantos De giga 8 de ram Black Eu acho que O 11 não tem 8 de ram Não Não é 8 de ram Sei lá Quanto Eu tinha visto Era 4 Deve ser 6 Eu acho Não Acho que era 4 Ah deve ser 4 mesmo 4 não 4 era o mais barato Tomeado É porque o mais top Igual o meu O mais de ram Que ele tem É 6 6 de ram E 256 256 256 De memória Esse cara não sai Não cai não Veio Vou matar esse cara agora Vou matar esse cara agora Vim Vim Matar esse cara agora Ah mano eu não lembro Quanto eu tinha visto Veio Meu Deus Eu sei que A única coisa que eu lembro Sinceramente Veio Do celular Que ele era Black Eu vou dar uma olhada Na configuração De repente Eu gostei da cor, velho Da cor, amigo Da sana Black Vamos ver aí Como é que vai ser Ele falou que a namorada dele tem um 11 Aí ele me apareceu Ele me deu só duas Negócio aí Pra eu poder pensar Qual que Eu ia querer Eu tô juntando um dinheiro Pra dar uma entrada no 11, velho É pela ponte ou passar água aqui mesmo? Ponte, ponte, ponte Ponte que eu vou abrir o barracão Mantente aqui já, mano No 165 Bombeiro Em cima? Bombeiro? É Desce, peraí Quarenta, quarenta no primeiro Deitiram, deitaram Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro Vai salvar Deitei de novo Que porra verde é essa, mano? Escarna não O que o verde é esse? No chão, velho Opa, da onde? Não sei não, foi o Jockey que jogou isso aí, eu acho Negócio verde Não, tem que tomar Eu não sei que negócio Não é tiro não, é bagulho de pás Tem cara pra cá Eu não sei que negócio verde esse, não Nossa, é aquela boa Quando aparece pé em cima assim Bagulho vermelho em um pezinho É porque tem cara perto Tô atravessando a ponte É, aprendi de tanto jogar post É, pois é, japa Vou ver essa semana aí, cara Apesar de que o meu celular é muito bom, mano Eu ter que vender ele Sinceramente eu não venderia, não Abrei a ponte aqui Tipo assim, mano, ele é top Mas eu não tô usando ele de nada, sabe? Quer dizer, pra dizer que nada Eu uso pra coisa normal Que o celular simples faz, entendeu? É o WhatsApp Instagram Só dar uma olhada lá Assiste vídeo Então pega um Xiaomi da vida mesmo Então, eu tô quase pegando um desse aí, pô Pega um Até cometei com o Jockey Aquele, aquele lá Que você me mostrou lá Tipo assim Ele é bom Faz outras funções Mas pra jogar não é tão bom Mas eu tô vendo um outro aí Da Xiaomi mesmo Diz que ele é top, mano Depois eu vou olhar lá e te mando o nome É porque agora eu não lembro, não Ele tem tipo um LED atrás Aquela porra Tem tipo uma luz Tipo um raio, tá ligado Aqui, clareia Da Xiaomi Porra, eu tô tentando saber Quanto que é, viado Depois quando acabar a partida aqui Eu vou tentar olhar o nome dele Eu sei qual que você tá falando Também não lembro o nome Eu esqueci, mano Vou até salver como favorito Do Mercado Livre Que de repente eu compro no Mercado Livre O Mercado Livre é mais barato, né? É mais barato que na minha cidade Aí onde vocês moram aí Ah não, onde o Jockey mora aí Chega rapidinho Que é em São Paulo, né? Uhum Ah, desgraça Aqui demora uns três dias Quatro dias Dependendo do dia que comprar também W? Uhum É fácil eu nasci Indiana Derrubou porque eu tava ameditando bala Boa Double kill Oh, dano, mano Minha mira parou de grudar, velho A minha também Ah, que porra é essa? Tô bugando a mira e no gruda Ai Caracota de você, velho Mano, eles tão tomando de outro lugar, velho No gelo vermelho Mano, ela não tem fim de gelo Derrubei o do gelo vermelho Deve ter amertado Deixa eu carrilar lá, carrinho Tem mais um gelazo, gelazo lente em cima, velho Dois cinco cinco Oh, o cara tá tretando lá embaixo Eita, porra, que treta da porra Opa, tomei, Itaça Tomei Se esse cara tava todo E as frozen, né, mano Tomei aqui do Do cento e sessenta e cinco, velho Caralho, era frozen, negão Da porra Cara, o que que isso, viado Achei longe Só comi em três dias, velho Tá avançando Tá onde? Tá aqui na frente, Kiko Aqui nos trailer Dentro do mercado Eita, porra O cara te mostrou um tapa na cara, doido Tem cara com Jack Tem pézinho com ele Dentro do trailer Pézinho com o resto Pézinho Pézinho Um tiro todo mundo aí Caralho, abriu a escopuração Mano, tem que querer abrir a escopuração Olha, tá terminando só de novo Poxa, cara aqui Ah, não Deixa eu pegar ele nesse jambolado Fazendo favor Deixa eu encher um desse treco aí Mano, pega ele no bastão Pega o bolado Pega o bolado Toma, 30 Toma, toma Socorro 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 Deixa eu ver se eu acho aqui o celular Deixa eu ver Ixi Não é esse não, doido Ah, esse aqui não compensa não Tá doido Eu olhei errado o preço desse desgramado aqui Eu pensei que era mais barato Tá doido Xiaomi Black Shark Tá maluco E tem o noite 11, né Noite 11, não sei se é bom também Mas eu mostrei o Japa 1 Dizem que não era bom Foi o que eu falei, miado Tipo assim Se eu conheço Meus amigos Tipo assim De sensibilidade Ó o raquidão aqui, ó 37 partidas sem perder, ó É onde? Aqui na minha frente aqui, ó Ah é? Tem esse negócio, hein? É, 37 partidas sem perder Não, tô lá Duas partidas de fazer ele perder Foda-se Sua babalha Seu estilo Ó o Valor, 1500 contra esse aqui, mano Talvez até compensa eu pegar um desse Tipo assim, sabe aquele lá, Jão? Foi pra pegar ele pra jogar, viado? Tipo assim Pelo que eu ouvi falar, tá ligado? De pessoas que tem Ele não é bom pra sense, tá ligado? Tipo assim Eu tô olhando um outro aqui O Redmi Note 11S Tem 128GB E tem 8GB de RAM, véi 1500 reais, sei lá Muito sério Agora se é bom, não sei O Redmi Note 10 é muito bom, Jão Tem um cara aí de conhecimento Faz live com ele e tal É mesmo? Gráfico, gráfico no outro e os caralho, véi Então compensa eu pegar um desse aqui Pro seu forro, tá ligado? Se for desfazer do meu Pelo menos não vai ser um celular tão ruim Mas ele usa bagulho de notebook Ah, mas você também vai usar Ele faz tudo assim Tudo no máximo, tá ligado? Aham Dá pra botar uma placa, tá ligado? Também Uma placa de captura e ligar o celular nela Ele faz lives caralho Mas o que desanima do Xiaomi É as câmeras, pô É verdade O Xiaomi é bom pra caramba de câmera, pô Mas só a traseira, a frontal é ruim Ah, sim Todos, até os mais top de linha deles, mano Grava aí Não grava aí tipo assim 60, tá ligado? FPS Ah, mas tipo assim Se for parar pra pensar Tirar foto assim Da câmera da frontal É mais celso, não é? É Mas se for pra gravar um vídeo, tá ligado? Ah, isso é tão bom Aí eu tô pensando aí De pegar o A73 da Samsung Eu tô pensando aí De pegar o A73 Que eu consigo virar Mudar pra qualquer câmera, tá ligado? Mas eu tô pensando ainda O A73 eu posso Ah, eu tô usando a câmera traseira Aí eu posso virar pra frontal Qualquer momento E todas filmem 4K 60 Tá, porra Mas ainda eu tô vendo ainda Eu não sei Eu tô em dúvida, cara Eu tenho que pensar bem Antes de Pegar um celular Porque depois eu pego E acabo me arrependendo Eu não sairia da linha do iPhone, não Ficava na linha do iPhone Mas aí eu vou ver ainda Tá ligado? Tem cara com Com você, Joker É, escutei passo aqui mesmo Em cima, em cima Em cima desse bagulho aí No N, mano O AK desceu O AK desceu Quase partida Aquele cara é hack mesmo É o que o Joker falou Não, não, não Acabou de chegar mais cara Acabou de chegar mais cara Acabou Eu chego mais cara aqui Deitei, Mercado Deitou? Deitei, ó Vou pegar mais granada Pra finalizar Tô dando dano na torre Lá em cima Dane em 2 Dane em 2 Ai, que sorteio Tá assustado Tô sem som do jogo Ó, acabou de pular Acabou de pular do outro lado Ah, me deu um capa já, velho O cara tá O cara desceu aqui, mano Ah, aqui, ó Pulou aqui comigo, ó Ah, mano Que mentira, velho O cara tava do outro lado Calma aí, eu chamou o bag Tá travando Jogador, aí embaixo Ó, tá aqui, tá aqui com o jogador Aqui, ó Ai É os dois, tá os dois aqui, ó Fui salvando Boa, tá entrando o outro Toma um capinha Boa 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 Boa, japa Boa Hila, 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 hila Interacto Interacto A nossa costa Acho que eu ia tentar ir na loja Ó, tá Tá, tá Você viu na negativa lá, né Traz a árvore Tá Hã? Na visão do japa aí, né É É Acabou mais Lá mesmo Lá, deu Vou voltar aí Eu nem sabia Tá salvando aí embaixo Lá o cara salvando assim Vou pular Vou pular Longe Foda Tá morrendo Se eu morrer Se eu morrer Se eu me salva Meu Deus Eu fui muito errado Eu fui muito errado Eu vou voar longe daqui Porque é o seguinte O gás tá Casca Mano, você pegou a chupeta na minha frente Aí não tem condição não Aí eu vou atrás Foda-se Meu Deus Eu tô caindo Ai, que bagulerno Cadê o cara, Diana? Era uma mocinha Salve aí, mano Beleza, Jonathan Salve, Jonathan O cara que eu tô procurando Uma mocinha de cabelo rosa Opa Mano, meu Deus Mano, esse lar é podre Na minha frente, ó Atrás da árvore Um, um, cinco Dessa árvore aqui, ó Da casa dos dois andares YouTube baniu seu canal, mano Tá doido? Ah, aqui na ponte Represa Correndo Vai tentar, Jonathan? Ué? Aham E plasma, tá? Ah, também lá do outro lado Caralho Ah, bugou Bugou, velho O cara só me deu capa Nossa, que coisa Tá aqui, ó Não tá cheatado, não Essas porras É o cara que tá atrás, velho Gente, tá com o John aqui, ó Tá dentro da casa com o John, tá agora Calmo, gente Mas será que tá uma pereba? Pulou pra dentro Pulou pra fora Pulou pra dentro Pulou pra fora Pulou pra atardecer Vai, vai reviver lá no deck Valeu Pulou pra dentro Pulou pra fora Ué Pois é, Jonathan No YouTube Negócio de cassino E eles são bem rígidos, hein Vem Eles excluem, cara Falaram que não pode deixar link Não pode deixar link de cassino Não é, Jace É Você deixou link, Jonathan Foi isso, eu acho, né Subiu na guarita, tá? Eu vou pegar Vem, Jace Vem, Jace Corre não, Jace Vem Não, mano Tô fazendo a volta Calma É Opa, é linha de frente Mano Eu tô com oito munição só, meu filho Nem pode falar nome Não pode falar nome de dinheiro Meus link Com seis balas Nossa Vixi, a gente aqui Bacana Aí, cê vem Isso, a gente tinha Chora pra direita Pra frente Teste, troca Malotinho Que cai no meio Da tua caixão Eu tenho que sair De trás Eu tô sem kit Tu vai morrer Tu vai morrer Só porque Tu papou Minha tio Para largar Mãe de ser besta Eu vou largar De ser besta E amor É pra mim Você lá Parece uma Morber Relaxa Eu olho Pra um lado Ele demora Três segundos Pra virar pra lá Olha isso Agora eu achei Que você não joga Rádio Quando o gás Caiu Pois é, Jonathan Complicado, meu parceiro Quer pegar um canal Na minha mão, mano Eu vou te arrumar um canal Aí, se quiser comprar Mas não é o meu, não É outro Canal aí, mano Valeu, meu bando Valeu, valeu, valeu Panela Ah, desgramado Era mais um peito Cai Aí, hein Eu sou trabalho Com o peito Puxi Ai, acho que você não marcou o gai não Eu acho que é safado Eu tô te marcando faz horas Morreu Olha o cara Acabou de cair aí Acabou Cai aqui atrás E tem o cara vendo De que arrumar É isso mesmo Eita Socorro Mano Cadê o cara das 37 Boias Eu não vi até agora Lottery kill Lottery kill Não, mano Eu ia pegar a Frozen Viado Ah, mano Uma vaga e lotou Caralho, viado Eu deixei mais de 30 Gila ali Nossa Soeira Lá na besta da tropa Boa Caiu Ai, que suco O parceiro se auto-explodiu do meu lado Ai, mano Vou fazer o jogo, viu A gente vai pegar na garagem Tá um tiro Caralho, jogou um tiro Vixi, mano Os caras tão lá em cima, meu doido É? Eu acho que já tô aqui Tá na garagem Cuidado Leve aqui lá em cima No morro também Matou já Esse japa é foda Enquanto eu tô procurando A tecla pra apertar Que ele já matou o cara Não, calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Munição Munição AR Munição AR Tem aqui Uma, hein O cara 37 partidas Sem morrer Vai morrer pra mim Faz questão, velho Lá no morro É o que? Treveto aí, né? Lá no morro Lá no SE Treveto aí Que cria Mas nunca perdeu Dei bala nele Ele deu 52 Alien Beleza, mano? Alien dos anjos Tudo bem, mano? O desgramado Tá vindo, tá vindo Que isso, rapaz? Que isso, rapaz Que isso? 37 boiá, né? Eu falei O que que eu falei? Telefone Ah, pode crer, mano Pode crer, Jonathan Ai, meu Deus 37 boiá Valeu, Jonathan Obrigado, hein, mano É desse modelo, meu parceiro Vai tentar alugar? Até eu matei, rapaz É eu Coisa boa Acho que vou até pegar um cafezinho Enquanto começa outro aqui Isso, boa ideia Vou ali também Pegar um café aqui Pode botar pra começar aqui? Pra mim pode Beleza Deixa eu lá pegar o café rapidão Tchau A arena não dá mais diamante não, só dá olhinho, velho, tá maluco? É isso aí! Cinco horinhas de live já vai dar, coisas boas. Sua batalha, seu estilo. Sua batalha, seu estilo. Alô! Alô! Ué, o Jack tá com um cavalo lá de fora do avião? Hum, cê viu? Eu não tinha visto isso ainda não. Fala tu, Jonathan. É um cavalo velho que nem eu, ele é grisado. Caralho, viado. Tu não avi ficou oprimido, irmão. É mesmo. Que cavalo velho. Tô na partida, mas não peguei. Não, não. Beleza! Veram sorte... Essa lenda! que vontade de voltar no tempo de lá de ser bomba aí pegar ficar o pano com o mestre enquanto as pessoas pagavam você já pagou já que eu já me pagaram isso aqui eu fiz o cara desse tava de uma casa eu fiz o bc para platina eu peguei e falei assim pô confio em mim eu pego só me manda me dá 10 real aí que eu pego o mestre para ele falou não então beleza foi ver na outra semana platina esse cara é muito louco e esse é complicado dinheiro não tinha devolução eu vou compor porque quis não tem garantia e jogador jogador entrou foi de boa tá vendo é mesmo coitado ele ficou um tempo tentando entrar lá e toda hora o mano entrava lá na frente dele não é uma sacanagem foi não falar não quero ver você entrar pelo código de equipe na 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 não é mas ele falou bem assim é porque eu desanimei por isso que eu deixei o japon tá com certeza mandou mensagem aqui aí você pegou foi dormir ó joe sabe falar em um bagulho assim é você joga só no 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 eu gosto mais da crise time e o dobro também que eu tô o dobro tô conseguindo tirar só de dinheiro lá mano com esse time eu ganho e perco entendeu aí no dobro consigo bater a meta e sacar entendeu você não embora muito rápido dinheiro deslote mano você acredita que tipo assim tem não lembro de qual que era eu acho que era betanto tava dando rodadas grátis grátis eu gosto de slot assim quando quando a blaze me dá giros grátis não é eu acho que é bem foi bem isso tipo bagulho de cadastrar lá de novo aí você ganhou rodadas grátis né aí eu fiz um dinheiro né que eu vou dar das grátis aí eu fui girar num tal deslote de um bagulho de dinossauro vendo amigo ali é muito bom viado é mesmo é um dinossauro mano você que é bom viado apaga um monstro marcou moeda ali vou buscar uma moeda eu quero mochila ano achei eu ia falar uma mochila ali atrás dois eu só jogo os originais são os que mais paga e qual o originais você fala jonathan deve ser um teste ah acho que ele joga isso mesmo a blaze tá dando um monte de bagulho pô hoje lá tem código especial é mesmo mas é ruim mano eu eu tô jogando no jogo direto mais não tem negócio que tava jogando só uma vez ou outra aí eu ponho uma uma recarga aí na outra semana tem que botar de novo mano para pegar os giros deles lá você joga na blaze não é é você já jogou naquele tipo que cai um monte de bolinha e vai caindo e vai multiplicando ó já vi já mas eu já vi o gato jogando mas eu nunca joguei não antes eu não sei se tirar o minis gol esses dois porém não não na blaze ah pode quem outro né mano outro cassino o john tá longe pra carai tô aqui embaixo olhando chat e negociando aqui ó não tá nem olhando onde cês tá cês tão lá embaixo eu vou pra ir agora esse jogo antigamente já não tinha um bud nem aliviar plinco ah pode que eu plinco né mano o japa joga em outro cassino também tá falando aqui ó é porque o nome da conta tá magnata mas ele ele joga em outro cassino mano ele também fez quase dois caí e negócio de mina aí também no mar eu fiz no que eu joguei mais creche e no slot do dinossauro é que o cara falou né esse que já tá falando mas de creche é padrão viando perdeu tudo creche é aquele lá que uma vez você jogou de um do poder tinha que subiu a panela e é que eu cheguei lá também já tem sorte naquele desgramado lá não a mané assumiu os meninos vai que dá eu não tenho coragem de deixar mano eu já observei esse dia tava altão tá ligado mas todo mundo tirou e parece quando todo mundo tira e deixe lá em cima tá ligado pra pessoa jogar você só joga na blaze não é só eu já pra jogar em outra plataforma o maior chute que eu já peguei joel foi eu acho que 10 eu acho 10 11 por aí o cara na minha frente 153 o joelho que não joga em cassino não é só eu e japa mesmo já pra joga eu jogo na blaze quando dá e japa joga em outra plataforma o cara vai colocar um dia no nenhum aí falaram que tava pagando e tal parece que tinha um bando da hora esse dia eu botei 30 reais lá na blaze baixou né agora depósito botei 30 fiz 120 saquei 100 e deixei lá 20 pra ir jogando tá bom aí depois perdi também não botei mais não nossa mano mentira velho calma os caras me dão 3 tiros nas costas tá vindo aqui em mim ó é 2 é 3 deitei lá no gelo eu tô tomando onde porra posta tô tomando posta não gruda viado que é isso não cai não ué o cara não cai não boa boa viada tinha 1600 moedas no meu loot joão só me salva velho só me salva só me salva que é da boa os cara vai roxar muito tá vai vir nem pra cá nem tô zoando é meteu o pé um meteu o pé mano o 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 abacate o 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 partida do cara sua batalha seu estilo o 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 deixa eu ver se o cara vai mandar aqui a a mandou mesmo a lista tá cheia ali falando do cara deixa eu ver aqui de quem é a lista do seu amigo está cheia Ô, jogador, vou negociar o código aqui, beleza, jogador? Depois tu tenta ir de novo, meu parceiro. Beleza, maninho? Cadê o japa? Aqui. Ué, essa conta do japa já tava mestre? Já pegou a conta assim com o mestre já? Tá me ouvindo aí, mano? Eu tô, eu tô. Ah, beleza. Beleza, Pietro. Cadê o Jonathan? Dormiu o Jonathan? Tchau. 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 Quase 6 horas de live, irmão. Sua batalha, seu estilo. Sua batalha, seu estilo. Você tá jogando em qual celular, Pietro? Não sei se ele vai falar. Botorola, olha a unha. Tchau. Tchau, tchau, tchau. É, isso aí é bom, hein, rapaz, que você entrou rapidinho aí. Caralho. É. Caralho, viada. Ó, a Luisa Sonda joga pro Fire e a influencer. Não joga não, pô. Joga, tá jogando com o Nobru? É mesmo? Aham, eu acho que é a Luta Souza. Será, velho? Não, não é lá pra trászão, tá? Talvez algum influenciador que botou o nome, não. Não sei, viado. Eu não reparei na forma que... Vai na tela aqui. E é o seguinte, viado. Nós vamos tomar muito no culto. Os caras vão pegar a chupeta. Vale. Não, agora continua. Se a gente volta... Não, não. Só tava olhando pra trászão. Foi banido? O Nobru acabou de ser banido. Quem? O Nobru. Ih, vai dar ruim pra mim então. Que eu uso o mesmo bypass dele. Agora não foi. Nobru não foi. Foi não, foi não, foi não. Foi sim. Ele tá em outra conta agora. É, tá fazendo outra conta. Não falei que... Mano, demorou um tempão pensando em comprar esse bypass. Foi eu comprar. Vou pegar em 3, 2, tá aqui já. Chegou, chegou. Às vezes eu falo demais, né? Tem um tempão pra eu comprar o bagulho. Falei, ah, vou comprar agora. Tá demorando da ban. Agora que eu comprei... Tá pinando, mano. Eu tava na live trilha agora há pouco. Jota, dá pé que joga. Dá pé, dá pé, dá pé. Pé, pé, tá. Dá pé, dá pé. Vem cá. Peraí, peraí. Tem cara chegando agora. Sem arma do lado direito da espeta. Marquei. Marquei. O que é isso? Tomando bala da onde, meu? Tomando bala lá de cima. Eles estão em cima da... Em cima da plataforma. Tem poder ou, Tite, alguma coisa aí já? Hum? Faz que eu tenho pedido ou, Tite, alguma coisa, meu? Foderinha, foderinha, tem? Não, tem não. Só tô de moita. Tite, tem, tem. Tô pra mim. Vou jogar pra lá atrás. Tocca, encosta. Tocca. Não, 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 não. Joga pra trás, encosta. Bora, bora voltar a hangar. Ah, não. Eu acho melhor que nós ganhamos a troca logo, velho. Tô tipo a hangar. É dois de espada, de doido. Hangar é pior, pô. Ele é azul. Ué. Ué, de qualquer jeito. Tá ligado, esse cara vai voar pra hangar, né? Hum, hum. O rapê também. O lá de cima caiu, o lá de cima, o pedido desceu, velho. Agora nós corre. O meu time já correu. Hum, hum. Toma uma coca aqui, com amor. Ô, John. Oi? John. Diga aí, mano. Mano, só fica aí, trei rápido, me já. Ah, ah. Eu tô vendo os colegas na TV aí. Eu tô com o celular. Eu tô escrevendo no chat. Já, cara, tô ficando na garita. Espera. Ah, não, não. Aí você conseguiu entrar mais rápido, né? Tem barret aqui, ó. Menino. Minha, eu vou chamar esse moleque de fumozinha, mano. Vixe, eu vou tomar... Nobro tomou banho, então eu vou tomar banho também. Demorei tanto pra comprar o bagulho. Pra jogar nos mobiles. Eu não gosto de bater nos mobiles. Ele gosta, né? É melhor que os outros outros ficam falando que eu fico gritando no microfone. Vamos lá. Tem cara lá na esquerda. Não vai ter nada. Em cima do galpão, né? Pode medir me dar. Eu sei, tá. Tem um aqui no galpão comigo. Você é um tiro aqui no mercado ali. Dá moeda pro Joker. Moeda pro Joker? Vou dropar aqui. Eu tô com senso, não eu dropei. Podemos chegar lá na lojinha agora, porque tem um cara aqui no galpão. Tomado mal para. Esquimiado. Esquimiado, esquimiado também. O cara vai roxar por trás. Eu quero ir safado. Tá passando. Calma, espera, não espera, não espera, não espera. Vai pegar a porta assim no balcão. Por esse lado não, pelo outro. Vai recorrer o cara, tá aqui atrás. Não dá, não dá, não dá, Joker. Não vem nada. Tomei das costas lá. Eu falei, velho. O que é que não recorreu? Eu tava aqui, tava do seu lado. Eu ia fazer o que? Não, não. Jon, pega a chupetinha e vai lá na onde. Jon, se moca nessa guarita aí. Espera, espera esse cara meter o pé do gás. Você pega o loot do Joker. Não é, meu. Não adianta, não adianta. Não adianta, não adianta ele pegar o loot não, que esse cara já pegou a moeda. Ah, é. Ah, fudeu, usou o drone, viado. Usou, ó lá. Já tô te marcando, Jon. Já se espultou só duas vezes, né? Então talvez... Não foi nenhum com o coração que amoleceu. Ah, não. Tô rushando, Jon. Não vai morrer. Contou, contou, contou. 44 só. Você tem gelo, Jon? Eu não. Eu tenho aí embaixo, Jon. Tem cara de hidratinho, viado. Boa. Finaliza, finaliza, Norte. Pega o loot, pega o loot, Jon. Calma, 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 calma. Esquentou granada. Tá esquentando granada. Ah, os caras estão apelando. Pra não pegar granada. Fica aí, Rila. Subiu. Subiu. Tá porra, mano. Tá bom. Ah, não, mano. Essa partida não valeu, velho. Isso é diamantinho. Deixa eu ver aqui, senão, bro, levou o ban mesmo. Vou fazer umas horinhas de live hoje, hein? É mesmo, levou o ban mesmo. Vou dar uma viradinha, mano. Não, a gente já paviliza as coisas. Não valeu essa daí, não, Jon. Calma aí. Ah, não, vai, 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 vai. O Jon é gemadão, filho. Esquece. Sou nada. O Japa que é. Já ganhei do pneu. O Japa é gemado também. Eita. Fala, Jonatha. Fala, Jonatha. O Japa é gemado mesmo. O Japa compra todos os passos. Legal, o Japa. Oi. Eu acho que tu não vai ser banido, não, já. Por quê? Porque tipo assim, ó. Se fosse pra banir mesmo, a garanha já tinha te banido, tá ligado? Não, mas eu comecei a usar hoje. O Nobu já ia usar mais tempo, entendeu? Sua batalha? Seu estilo. A pessoa usa o que hoje? Bypass. Que isso? É pra jogar com o nobale. Não, mas é pela conta, pô. Nem é pelos usos, não é a conta, entendeu? Quando detecta assim, é porque a atualização do bypass que tá, não tá segurando o banho, entendeu? Aí você vai ver se eu entrar amanhã. Amanhã não, mas depois da manhã, né? Talvez. Ou até mais tarde mesmo. É porque assim, vamos supor, agora começa a dar ban. Aí eles vão todo mundo levar ban agora que usa. Aí os caras que mexem com o bypass vai atualizar, entendeu? O bypass. Até achar uma versão que demora e dá ban de novo. Nossa, uma formiga do meu tamanho no meu braço, velho. Igual o Gigi usava, ficou um tempo, acho que uns 5 meses usando, mano. Sem levar ban. Aí o geral começou a usar, aí o Gigi levou ban. Aí ficou levando ban, acho que uns 3 dias, 4 dias direto. Aí ele comprou um monte de conta pra fazer live. Aí depois parou de novo. E agora que o nobru e o geral começou a usar também. Poxa, eu uso toda hora, eu pego essa fama, mas eu tenho sorte com essa arma, hein? Sou ruim com ela, só pego ela. Poxa, eu passo a te atrar, hein? Poxa, rapaziada, minha ciência tá na MP5 nível 1, nível 2, mano, no céu. É uma coisa. É melhor mundo. É? Hum, mas sim. A época do trabalho não dá, não. E mais ainda com esse negócio de ban aí, é que é difícil, né? Faz o conteúdo mesmo. Fazer outro conteúdo? É, não. Bom, sei lá. Mas tem que achar um conteúdo legal pra fazer. Isso tá boa, não é? Mano, ah, pega aqui não. Não, o conteúdo hoje em dia que tá hypado, viado. É a Monge. Tá doido, a Monge? É, viado. A Monge, muita gente tá pedindo pros isso. Não tá vendo, viado. É a Monge, eu tô lá. Eu tô nem pedindo mais. Tanto a live da Monge, eu sei. Não tá tão, tão hypado, mas tipo assim. Mas quase sem ninguém, só eu vou ter que... Que isso, John? Ô, John. Oi. Oi. O ponto vermelho no 100 também? O ponto vermelho no 100, peraí. Oi. Mira da Monge no 50. E ponto vermelho é o que? Essa é a mira branca, a mira branca, a mira branca. Ah, é? Aumenta o meu aqui, então. Toda a sense pra mobile, toda a sense boa, é só tacar tudo no 100, peraí. Aí, Joaquinha, tem tudo aqui, ó. Eu acho que tem que colocar DPI no 4. Joker. Oi. Pega essa chupeta e vem pra cá, te chamar 80, tudo, mano. Pode ficar tiro no... No rio. Não, me dá essa 180 aí. Não, me dá essa 80 pra mim? Tá, aqui. Pega lá. Não, me dá. Não, me dá pra mim. Tô pra cá. Não pode comer cá, não, velho. Tô lá. Trapa direitinho, tá, né? Cadê esse daqui? Toma aí. Tchau, vamos ser 80 aqui, filho. Tchau, vamos ser 80 aqui, filho. Tchau, tchau. Achei o último. Nossa, a Flamas full 3 se acha em um monte de lugar, né, mano? Não, não, mas pra ter... Emulador principalmente, é roubar a drax, né? Nossa, a Flamas viveu o máximo aqui, mas a Flamas é ruim. Não, a Flamas pode ser maior nível que dá. É ruim de qualquer jeito. Caralho, velho. Achei. Ah, essa ranqueada de tatega, viu? 43 vivos, cara, tá se matando, ó. Não é? Nossa, 43, né? A ranqueada tá voltando igual antigamente, parceiro. O povo segura até umas horas. Ah, não precisa fazer o burro. Ô, Jota, a ranqueada é só deixar um vivo com 4 mil moedas, o resto... Pô, vocês conhecem o burro da chupetinha? É, deixam escondido. Deixam escondido dentro do gás, tá ligado? 4 mil moedas salvando e o ra do time lá na puta que pariu matando. Hum, não. Acabou. Ô, John. Oi. Você conhece o burro da chupetinha? Não, tá ligado não, hein. Quando você for andar, você coloca tudo pra cima e quando você for andar, você agacha a dor. Aí você vai ficar andando reto. É mesmo? Aí, diretão. Peraí que eu não vou ver. Aí, Jack. Ó o budizinho antigo, Jack. Só tem a raiz, sabe? Esse budizinho, Jack. Ah, não, não veio tão. Aí, Jack. Você vai trocar essa machidade aí na minha MP, não? Não é? Você vai fazer uma troca não nessa MP com a... Ah, não. Deixa eu. Eu tô de mach, quer a mach? É, é uma troca aí. Dramático pela MP. Vocês têm contas da noite. Os caras salvando aqui, Jack. Vou tirar um tiro. Caralho, já deixou um tiro, viado. Vou tirar um tiro. Vou tirar um tiro. Vou pegar um tiro para trás. Vou tirar um tiro. e aí e aí volta pro lobby opa opa o que tem parceiro tá longe pra caraca mano ué cadê a caixa? não tinha uma caixa aqui veado treta aqui em cima vou pegar a chupetinha pra ir não sei chupetinha é troca embaixo 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 o queita o queita tá salvando mano tá um tiro mano é ele daí cara em cima em cima em cima em cima em cima ainda o outro caiu ah não caraca o maluco segurei os dedos tem umas horas em cima o 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 valeu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Agora eu vou meter o Shadow da Laos também, se foda. Se o cara me matar aqui, eu vou ficar muito puto, mano. Vou pegar a chupetinha aqui. Eu vou ir pro meu botchalhão e pra morrer, mano. Vamos ver se eu pôr alguma coisa. Baobão? 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 Baobão! Baobão! O cara deixou baobão, mano. Ai, gente, ele tá aí mais rápido. Meteram o pé daí? Parece que sim. E não lutearam direito, mano. Tá muito mal luteando. Tá muito mal luteando. Mas no meu lute, em compensação, não lutearam nada. Jugaram até a alma do meu lute. Vai jogar tipo a esquerda mesmo, porque eu tenho que ir nessa nas costas dos caras mesmo. Joga e joga. É algo pior. O que é isso? Opa! A gente tá fazendo a volta mais longe. Ok. Nós dois. É pra ver se... Eu tô indo por aqui. Eu só pego... Se eu chamo com os caras lá, né? Porque eu não queria morrer pra aqueles caras. Eu quero não, mano. Eu quero me vingar, tá ligado? Se eu pegar eles aqui na boa de costas, vai ser mil maravilhas pra mim. Um dia... As cara aqui. Vai, Mureza. Virulipi, rola. Boa Boa Da onde? Nem ouvi da depois Morri rapaziada Morria e não sabia É ainda na caixa de madeira Ela é em cima Ué Ela é em cima Morri É, cara, tiram na boca, tá, e aí É, cara, tiram na boca, tá, e aí Agora, na boa A pra nascar alvo, só que a granada não abu A cara não salvará A cara não salvará A cara tá salvará, porra Mas o cara tá aí, eu já beijando Ah, já Eu vei dentro do CR7 a postaria Mas o pior que eu não tenho nem moeda, mano Por isso que eu não gosto de jogar com o Fire Emblem Ah, não sei o que a gente tá parando aqui Ah, não tem moeda pra salvar o cara Você tem moeda aí, mano? Eu não tenho Voltou minha kill agora Minha kill também não tá conseguindo Amor, 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 tirando a boca Chegou a moeda aí, Jockey? Tô zero Só que ela te doa É quantos pra reviver? Quantas moeda? Quatrocentas Quatrocentas Tem duzentas Tô na lojinha roxa É duzentas na lojinha roxa, é isso aí Tem duzentas na lojinha roxa, é lá embaixo? É, no risco roxo Ixi, tem gente aqui, mano Ah, pode crer, né? Não, não Filho, ela tá no cais Vai que coisa, né, mano? Não, troca Morri Eu acho que tá travando Tá travando O Nehack Vira um tiro só, velho Ah, é mesmo, Nehack Bom, eu acho Se o Nehack é cheatado Não foi esse aqui, não Foi o outro Esse da Creme aqui, ó Esse da moto também é chato, hein? Você quer que eu saia pra entrar outro cara aí? Não, mano, tá de boa Eu acho que o Acho que o Joker que vai sair Ele falou, parece Não sei se ele vai jogar outro aí Não sei se ele vai jogar outro aí Deixa eu ver Deixa eu ver Beleza, Joker Vai lá, mano Vai lá, mano Fica com Deus aí Vai com Deus também Tchau Falou 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 Eu vou me chamar Eu vou me chamar Eu vou me chamar A minhas costas Eu vou me chamar Eu vou me chamar É barulho aleatório É barulho aleatório Mas, ô John Tá me ouvindo? Tô Ô John, mas sabia que você era aleatório agora? Você tava vendo um bote, né? Será? Acho que não, mano Tipo, tava jogando só eu Sem ninguém do meu time Tipo, chamado Eu tô me ligando com um três Cara, e agora? Só era bote Será? Eu acho que Bora abriu no meu cara Bora abriu Bora abriu Já acabou faz tempo Sua batalha, seu estilo Sabe o que eu acho engraçado? É Eu tô jogando com você ao mesmo tempo E tô vendo sua live na tv Ao mesmo tempo Fica vendo você falando Fica vendo você falando Você vai ouvir a tv Ô Magal mano Bora abriu Bora abriu Bora abriu Bora abriu Ixi Mas já Aí é Bt O cara tá aqui em cima É foda meu Ai Tô sem arma Tô com uma foda Tô com uma foda Ô John Tudo bem? Se tu começar a jogar 4v4 Tu não anima não, viado? Não animo nada Eu não curto não Eu desanimei do jogo Por causa desse negócio competitivo mesmo Tá ligado? Fiquei chatão isso Os outros TCM Pessoal Sala pra brincar Eu tô comendo em cima Caraca Ia ser outro pipoco na cabeça Desse Pegou a kill Ia ser um pipoco na cabeça desse outro maluco Você não anima não, John? Se você jogar pra brincar e tal? Nada Eu só curto ranqueada mesmo, tá ligado? Viado, se esse KWT Por KWT Tipo assim Vou ficar no KWT, tá bom? Por KWT mesmo? Mas por que? Por que? Quem é esse maluco aí? É um cara que joga Como fala? Joga Não, cara Mas é cortes Aí o teu canal Não, eu sei Mas aí tem o canal principal Que ele joga junto com o id Pô, faz Revilação do Ó, o cara reviveu nós Tá ligado? Aham Ô, John, eu vou ficar matado aqui, tá bom? De boa Que daorinha jogar na live dele mano É mesmo? Eu pelo menos Eu pelo menos Tentei em prata Eu posso dizer não São merda mano Eu tentava entrar quando Quando eu jogava Free Fire Era legal Jogar na live dele, do cast Era daorinha Mas agora A coisa é sanifestionista né John é foda Que eles piques Tá ligado né E os três nubro Não, cadê nobe? Qualquer coisa eu faço live na minha outra conta Tá ligado? Ó, tem cara aqui Ah não Tô live pra porra Ah, véi Porra, caí como boot também Não esperava ter gente aqui não Tô com moedas Deixa eu ver o O Bora Bill aqui Ô, garoto Querendo subir lá pra trocar velho O Bora Bill matou o cara Era só Era É porque Ele tava naquela casa lá E achava que não tinha ninguém Sem sair de boa, tá ligado? Falei pô, não tem ninguém não Aí tomei costinha Deita mais ou velho? É mesmo É mesmo É mesmo Eu só tinha visto um só É mesmo É mesmo Valeu Valeu Vem cair aqui John Não tem loot não aqui Tá barulhinho isso Sai já Reviveu o Bora Bill aqui Ah não Não tem o pé de jeito aí Porra mano, é que foda velho Aneeeer 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 minha mira não gruda ah mano, essa porra dessa minha mira não gruda, nem me inferno, mano que fodê, mano, porra de vida vagabundo, você vai morrer eu vou morrer mesmo, tem jeito virar vagabunda do caralho tem que fazer agora as vezes as vezes vc 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?